Bom dia a todas e todos. Muito obrigado pela presença. Quero aqui saudar a presença dos deputados estaduais, deputada Marta Rocha. Sucesso no nosso lançamento do livro. Deputado Renan Ferreirinha. E da deputada Jandira Feghali. Sob a proteção de Deus, damos início ao debate sobre o orçamento das instituições federais de ensino sediado no Estado do Rio de Janeiro. Esta é uma iniciativa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, Fórum Jornalista Roberto Marinho, e da assessoria fiscal da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Convido para estar conosco à mesa, o nosso reitor da Universidade Federal Fluminense, Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega. Seja bem-vindo, Antônio. Convido para estar conosco à mesa o reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, nosso amigo Rafael Almada. Convido para estar conosco o reitor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, o senhor Ricardo Silva Cardoso. O senhor é o Benedito Adeudar. Vai estar Benedito Adeudar. É o vice-reitor da Unirio, vai estar representando o Ricardo da Silva Cardoso. Convido para fazer parte da mesa o reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na nossa querida Baixada Fluminense, Roberto de Souza Rodrigues. Seja bem-vindo, Roberto. Convido para estar conosco a mesa. Eduardo Raup. Seja bem-vindo, meu irmão. Representando a doutora Denise, que se encontra, nesse momento, no voo, de volta ao nosso país. Convido para estar conosco Maurício Saldanha Mota, que vai falar em nome do Cefete, Centro Federal de Educação Tecnológica, Celso Coff. Um abraço para você. Bom dia a todas e todos. Hoje, nós nos reunimos aqui para o Mário... Mário Sérgio. Perdão, meu irmão. Nossa querida UERJ. É que me deram duas listas. Eu convidei também o Lodi. O Lodi está se deslocando. Vai estar conosco. Estão também conosco? Peço para botar, por favor, uma cadeira ali, na tribuna. chamar o nosso amigo reitor Oscar Halak, do Pedro II, para estar conosco à mesa. Hoje, nós nos reunimos aqui para um importante debate que deveria mobilizar toda a sociedade fluminense e as nossas bancadas no Congresso Federal. O orçamento das instituições federais de ensino sediadas no Estado do Rio de Janeiro. Esse tema poderia se estender a outras áreas, até porque sediamos importantes instituições de pesquisa em nosso território. Mas fizemos esse recorte para olhar mais de perto e munidos de informação para podermos agir. Em todos os debates sobre desenvolvimento econômico, social e ambiental, especialistas destacam que um dos grandes ativos do nosso Estado é o fato de nos reunirmos aqui, de reunirmos aqui o maior número de instituições federais de ensino e pesquisa. Elas são um motor propulsor, junto com a reindustrialização, da inovação e da retomada do crescimento econômico, nesse momento que buscamos ajustar a rota modificada para sempre pela pandemia do Covid-19. Mas, para que elas funcionem, deem conta de formar alunos e levar à frente importantes pesquisas, é necessário que a saúde financeira dessas instituições esteja garantida. Não é o que vem ocorrendo com os constantes bloqueios e cancelamentos das dotações orçamentárias. Hoje nos reunimos aqui com os reitores das instituições para que apresente o relato sobre o que está ocorrendo na prática e os impactos diretos desses cortes. Nosso objetivo é mostrar que estamos atentos e mobilizados para evitar que o pior ocorra. Não podemos, em um momento tão crucial do nosso país, deixar que as consequências da pandemia sejam ainda mais profundas, principalmente quando falamos de setores tão fundamentais para a retomada, que são a pesquisa, o desenvolvimento, a ciência e tecnologia e a educação. Que possamos sair desse encontro com uma agenda que nos permita mobilizar as nossas bancadas e garantir a saúde da educação e da ciência. E consigamos iluminar os caminhos com o conhecimento e a informação. Esses, sim, armas eficazes para vencer a desesperança. Então, mais uma vez, muito, muito obrigado à presença de todos. Eu quero pedir ao nosso Mauro Osório que possa fazer cinco minutos ali uma apresentação. Ok. Presidente da Andif. Estamos também transmitindo por via Zoom. Não entrou ainda. Então, Marcos. Ok. Presidente da Andif. Marcos. Por gentileza, Marcos. Bom dia. Bom dia, presidente. É um prazer estar aqui participando desse evento com os colegas das universidades e das outras instituições federais do Estado do Rio de Janeiro. Estou aqui à disposição para trazer algumas informações do sistema das universidades federais e farei uso da palavra quanto o senhor achar mais adequado. Não, já estamos na abertura e, primeiro, a expor será o amigo Marcos. Por favor, a palavra continua com você. Muito obrigado. Bem, então, como eu já saldei os colegas, gostaria de saudar todos os deputados e deputadas estaduais presentes nesse evento. Saudar também a deputada Jandira, que eu estou vendo aqui no vídeo. E, lamento não fazer outras saudações, porque posso não estar identificando ainda as presenças. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a Assembleia Legislativa do Rio por esse importante evento. A crise que o sistema das universidades federais estão enfrentando é uma crise muito grave. Certamente, os meus colegas que estão aí presentes poderão apresentar o relato da situação das suas instituições. Mas, como presidente da nossa Associação de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes, eu gostaria de fazer um relato para os componentes da Assembleia Legislativa do Rio da gravidade da situação que nós estamos enfrentando. Desde 2016, nós estamos observando que o orçamento das universidades federais vem sofrendo expressivas perdas. Até 2019, essas perdas eram observadas apenas pelo fato de nós estarmos tendo as perdas inflacionárias e não tendo nenhuma correção no nosso orçamento. Mas, a partir de 2020, o que começou a ocorrer é que, além das perdas inflacionárias, o orçamento discricionário das universidades veio caindo ano a ano, caindo em valores nominais. Isso fez com que, em 2022, o orçamento discricionário, aquele orçamento que nós temos para fazer a manutenção das nossas instituições, ele era da ordem de 50% do nosso orçamento de 2015. Deve-se destacar também que, como nós vínhamos de um processo de expansão do sistema universitário, essa expansão residual ainda ocorreu durante esse período. Isso fez com que nós chegássemos, em 2022, com mais alunos, mais cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, mas com um orçamento menor em 50%, como eu já havia falado. Se nós pegarmos o caso do Estado do Rio, como já foi citado, que é um Estado que conta com muitas instituições federais de ensino, essa perda se torna de uma dimensão tão elevada que nós podemos afirmar, sim, sem medo nenhum, que traz prejuízos para todo o Estado. Isso são recursos federais a menos que estão sendo aportados no Estado do Rio. Como ocorre no meu Estado? Eu sou de uma universidade de Minas. Nós também temos muitas universidades federais, institutos federais aqui em Minas. e nós já apresentamos para os nossos representantes o impacto que isso traz para todo o Estado. Mas o que eu gostaria de dizer aqui é que essa situação, que já era muito grave, nós fomos surpreendidos agora no mês de junho, já com um orçamento muito aquém da nossa necessidade, nós ainda tivemos mais um bloqueio no mês de junho da ordem de 7,2% do nosso orçamento discricionário, aquele orçamento que já vinha muito reduzido, fazendo com que a situação para o segundo semestre, ela é praticamente inadministrável no conjunto das nossas universidades federais. Várias das nossas universidades terão dificuldade de garantir a manutenção da operação, porque nós não vamos ter recursos suficientes para bancar os contratos mais básicos de funcionamento da instituição, como contratos terceirizados, contratos de despesas fixas, como energia, como água, e isso vai comprometer o funcionamento das instituições. Tem um outro caso muito grave, nós temos uma ação orçamentária que é destinada à assistência estudantil, para garantir os nossos alunos mais vulneráveis dentro das universidades. Esses recursos também foram cortados. Isso significa que estudantes que tiveram acesso à educação superior de qualidade, muitos casos são as primeiras pessoas das suas famílias a terem acesso ao ensino superior, e só permanecem na universidade, porque tem esse apoio, nós vamos ter que cortar alguns desses apoios, e teremos a situação dramática de alunos tendo que abandonar a universidade, porque não conseguem permanecer nas nossas instituições. Eu tenho a obrigação de frisar, já caminhando para concluir, que as universidades, elas cumprem um papel fundamental no desenvolvimento social, econômico, cultural da nossa população. As pesquisas que nós desenvolvemos nas nossas universidades têm o potencial de se transformar em inovação para o nosso setor produtivo. Temos exemplos muito ricos no Rio de Janeiro de como as universidades são absolutamente fundamentais para garantir um processo de desenvolvimento econômico. As universidades também são fundamentais para o desenvolvimento social. Basta ver o que as universidades fizeram durante a grave crise da pandemia, colocando toda a nossa infraestrutura no enfrentamento dessa trágica situação que todo o planeta enfrentou e nós mostramos a relevância das nossas universidades. As nossas universidades são responsáveis por disseminar arte e cultura de alto nível para toda a população. Todo esse sistema está ameaçado. Esse é um grande patrimônio nacional e ele está ameaçado porque estamos observando uma política equivocada de não entender a importância da educação e da ciência e tecnologia para o desenvolvimento do país. O grito de socorro que nós estamos dando agora não é apenas para o problema que nós estamos enfrentando esse ano, mas é que as consequências desse corte na área de educação e na área de ciência e tecnologia trazem um efeito de médio e longo prazo para toda a nossa sociedade. São gerações que vão perder acesso à educação de qualidade, são pesquisas que poderiam transformar a vida da população e que serão interrompidas com danos irreversíveis. Então, mais uma vez, eu parabenizo a Assembleia Legislativa, fazemos um esforço muito grande junto ainda ao Congresso Nacional na tentativa de produzirmos um PLN que recomponha o orçamento das universidades e o apoio político de uma Assembleia Legislativa da importância como a do Estado do Rio de Janeiro seria absolutamente fundamental nesse processo. Quero dizer aqui que o deputado Hugo Leal, que é um deputado do Estado do Rio de Janeiro, que relatou o orçamento de 2022, já está ciente da gravidade da situação e acho que ele precisa de todo o apoio político nesse momento para conseguir viabilizar um projeto de lei que recomponha o orçamento das nossas universidades. Presidente, eu agradeço muito a oportunidade de ter participado, mais uma vez, cumprimento a todos os parlamentares aqui presentes e aos meus colegas, reitores e reitoras das universidades federais e das instituições federais de ensino. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Estão conosco o Geraldo Tadeu Monteiro, professor da UERJ, Reimon, vereador da cidade do Rio de Janeiro, nosso companheiro, seja bem-vindo. Professor Rodney, diretor do Instituto Federal, Lucas Henrique, estudante da UFRJ, Vitor Saraiva, diretor-geral do Campus Cabo Frio Fluminense. Fábio, deve ser do Instituto Federal, é isso. Fábio Araújo, professor da UFRJ, Nádia Lírio do Vale, da AG Transp. Vamos... Está a nossa querida amiga deputada Rejane, a nossa querida amiga eu vou fazer uma dinâmica de passar para cada um dos reitores, representantes dos reitores, depois vamos abrir, vamos ouvir também a representante da Associação Nacional dos Pós-Graduando, também da Associação dos Docentes da UFRJ. Sem prejuízo, a gente ouviu outras presentes. Então, passo a palavra agora ao Mauro Osório, que vai fazer uma exposição sobre o orçamento das universidades, especial da UFRJ. Bom dia, bom dia, presidente André. Eu tive uma conversa com a minha reitora, Denise, está em Portugal, e ela me falou da dramática situação da universidade e de todas as instituições de ensino federal no Rio de Janeiro. O Eduardo vai detalhar aqui depois, o professor Eduardo, mas o FRJ... Mauro, por favor, o microfone, que está baixo, pelo menos para mim aqui. Melhorou? Está bom. Bom, então, conversando com a reitora lá da nossa UFRJ, do professor Danise, ela me relatou a situação absurda, quer dizer, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é igual às demais instituições de ensino federal que estão no Estado do Rio de Janeiro. A UFRJ, de 2015 para cá, teve um corte do orçamento discricionário, que é todo o orçamento menos a parte pessoal, de 52%, 52% descontada a inflação. Isso significa que, a partir de setembro, outubro, podem ter as aulas interrompidas, depois, de dois anos de pandemia, Eduardo, que eu, como professor, eu vejo o prejuízo que teve para os nossos alunos, a convivência dos nossos alunos, então, tem que voltar a acontecer isso, é um absurdo. a professora Denise também me alertou de pesquisas serem perdidas, principalmente na área de saúde, laboratórios, então, teses de doutorado, que, de repente, as pessoas já estão terminando, simplesmente perderem as suas teses. Então, é uma coisa absolutamente absurda, e, sem nenhum sentido, nós fizemos um levantamento na ciência fiscal, tem cerca de 200 mil alunos no Estado do Rio de Janeiro, de graduação, pós-graduação, ensino médio, cerca de 20 mil professores, e o Rio de Janeiro, na verdade, ele tem uma vantagem e uma desvantagem. Ele tem uma vantagem de ter muitas instituições federais aqui no Rio de Janeiro, e tem uma desvantagem de quando, se a gente não se articular bem com essas instituições federais, é isso que o presidente André Siliano vem fazendo já há mais de dois anos, reunindo todos os reitores aqui para estar discutindo uma estratégia para o Estado do Rio de Janeiro, se nós não nos organizarmos com essas entidades federais. e se essas entidades federais entrarem em crise, isso para o Rio de Janeiro é um grande problema. Nos anos 80, a década perdida, teve um problema externo, depois virou orçamentário, o Rio de Janeiro teve uma queda brutal. Dos 90 unidades hospitalares que tem no Brasil federal, 30 unidades hospitalares estão no Estado do Rio de Janeiro. Então, seja pelo absurdo completo, pelas novas gerações, pela educação, ser absolutamente decisiva, seja pela importância da presença das instituições federais aqui no Rio de Janeiro, nós não podemos admitir esse tipo de coisa, temos que barrar isso e temos que permitir que os nossos estudantes continuem podendo estudar. Muito obrigado, parabéns, presidente André Siliano, agradeço a presença de todas e todas as instituições de educação e universitárias e acadêmicas e todos os nossos deputados federais, estaduais e amigos e companheiros do Rio de Janeiro que estão aqui. Obrigado, presidente. Obrigado, Mauro. Estão conosco também Hélio Pinheiro, Hélia Pinheiro, diretora do Campo de Alengo, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Davi, do Campo de Arraial do Cabo, do Instituto Federal, Igor, pré-reitor do Instituto Federal. Também, Gilberto Figueira, secretário de Governo da Prefeitura de Cabo Frio, Tiago Moura, secretário de Obras de Cabo Frio, Bruno Marcondes, assessor especial da CEPLAG, Nelson Vitor, economista da Associação Brasileira de Economistas, Juliano Pessanha Gonçalves, professor do Cefete, Bruno Filipe, professor da Faixa, Isaac Almeida, vice-presidente do CDL de Resende, Marcos Antônio da Costa, vice-reitor do Colégio Pedro II. E agora vamos ouvir o nosso professor, pró-reitor do Instituto COPEAD, administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Eduardo Raup de Vargas, que representa a magnífica reitora Denise Pires. Alô? Agora sim? Obrigado. Bom dia, deputado Siciliano. Pois não? Ah, tá. Pronto, obrigado. Bom dia, deputado Siciliano, presidente dessa casa, coordenador desse fórum, muito obrigado pela oportunidade de representar com o FRJ, trago o abraço da nossa reitora, que já teve aí a sua ausência justificada, e que vem colaborando com esse fórum ao longo de toda a sua gestão, na pessoa do deputado Siciliano, saudar também os demais parlamentares presentes, saudar os reitores e seus representantes aqui nessa mesa, saudar a representação sindical dos professores do FRJ, que vejo aqui na plateia com o seu presidente, o João, saudar os representantes das organizações estudantis, dizer que o FRJ, ela vem desde 2015, como foi dito aqui pelo meu colega Mauro, com uma redução do seu orçamento discricionário, aquilo que nos faz funcionar, tirando o pagamento de pessoal, com mais de 50% desse orçamento sendo reduzido. E o FRJ está fazendo um movimento inverso, um movimento de expansão da sua presença no estado do Rio de Janeiro. O FRJ hoje conta com 65 mil alunos de graduação, são 13 mil servidores entre professores e técnicos administrativos. Temos a presença em toda a cidade do Rio de Janeiro, notadamente na Praia Vermelha e no Fundão, mas também com outras unidades, e somos hoje uma força no desenvolvimento de Macaé e de Caxias com os nossos campos, que são justamente resultado dessa expansão. fora a nossa mão de obra direta, os servidores públicos que atuam, nós temos uma força de quase 3 mil servidores terceirizados que atuam com o FRJ e que são os primeiros a pagar essa conta, porque quando nós somos obrigados a suspender ou finalizar contratos, são os primeiros que perdem seus empregos. O FRJ fez um extremo esforço durante a pandemia de manter todos os seus contratos de terceirização em funcionamento para não agravar qualquer causa econômica e social já existente no nosso estado e no nosso país. Tivemos uma participação na pandemia que pudemos tranquilamente afirmar que foi decisiva no combate a ela, desenvolvimento de vacina, um laboratório de teste e detecção que agora também já atua com a questão da variura dos macacos. E esses cortes sucessivos afetam justamente essas atividades. Nós hoje temos o risco de ver restaurante universitário paralisado, manutenção dos biotérios, uma das coisas básicas de manter os animais que são eventualmente utilizados nas pesquisas, gás para o funcionamento dos hospitais, para o funcionamento dos laboratórios de pesquisa. Nós temos nove hospitais dentro do complexo hospitalar da UFRJ e esses hospitais dependem do orçamento da UFRJ, o seu financiamento tem parte do SUS, mas um terço deles, cerca de 80 milhões do nosso orçamento, que é de 320 milhões hoje, vai para o funcionamento dos nossos hospitais, paga segurança, luz, água, uma série de serviços. Então, quando se ataca o orçamento das universidades federais, se ameaça, se coloca em risco todo esse tipo de atividade que nós temos como compromisso com a sociedade brasileira. Desde 2015, falamos em 50%, mas eu tenho que registrar que desde 2019, a natureza dos cortes e dos bloqueios é draconiana, ela é cruel, especialmente nesse ano. Esse ano, o corte se deu depois do orçamento já ter sido liberado, a lei orçamentária já promulgada, decreto de programação orçamentária e financeira já colocada, a UFRJ, assim como nossas irmãs da rede federal de ensino com mais de 90% do seu orçamento empenhado, então o governo retira inicialmente 14%, depois recua para 7%, e isso faz, eu faço uma analogia, que talvez não seja das melhores, mas é a que me ocorre, é como se nós estivéssemos em um voo transatlântico e descobríssemos no meio desse voo que 7% do nosso combustível não pode ser utilizado. não há o que fazer. Ou nós vamos ter que tirar carga, e aí é a analogia com os mais fracos que vão pagar o curso disso, de alguma forma esse avião cairá e o que nós fazemos hoje é tentar minimizar os impactos que isso terá. É uma situação que não me parece ser por acaso, é uma situação que para mim é estratégica, desde 2019 nós contamos primeiro com um bloqueio de 30%, que vocês certamente recordam os grandes atos pela educação que aconteceram em maio de 2020, especialmente em novembro de 2019, conseguimos a recuperação desse valor em novembro, mas já no final do ano com o comprometimento da eficácia e da eficiência desse gasto. No ano seguinte tivemos uma redução direta de 20% do orçamento e aí veio a pandemia. Não tivemos qualquer política, qualquer aporte para a retomada do ensino presencial. Não tivemos nenhum esforço do governo federal nenhuma política de coordenação. As próprias universidades se organizaram em processos de compras coletivas, contratações coletivas sem apoio do Ministério da Educação que se limitou a repassar alguns recursos emergenciais para assistência hospitalar. Depois disso convivemos nesse ano com uma pequena recuperação em relação a 2020 do orçamento discricionário e vai por terra com o cancelamento do orçamento que aconteceu. E mais que isso, deputado Siciliano, na sexta-feira nós tivemos o informe do projeto de lei orçamentária de 2023. E o projeto de lei orçamentária de 2023 aponta novo corte no orçamento das universidades federais, consolidando essa perda de mais de 50% e basicamente nos deixa com o mesmo orçamento que nós tínhamos durante a pandemia quando nós estávamos em atividade remota. Ou seja, o nosso custo, por exemplo, de energia elétrica estava em 2 milhões de mês na UFRJ e já está em 5. Os nossos contratos de terceirização de mão de obra que não são luxos, são uma necessidade de funcionamento, não existem esses cargos dentro da estrutura administrativa federal, limpeza, segurança. Esses contratos têm um dispositivo de reajuste automático definido em lei conforme o dissídio das categorias e esse reajuste está vindo na casa de 10, 12, 15%, até 25% em alguns casos. O contrato de gás que eu mencionei que funciona nos hospitais, funciona nos laboratórios, os gases são indexados ao dólar que nós estamos vendo explodir, que são importados. Então, o nosso orçamento em termos reais cai, nem em termos nominais ele tem se mantido e as nossas despesas têm um crescimento muito alto e que independe de nós. Embora o orçamento seja discricionário, como o nome diz, vocês podem fazer o que quiser com esse orçamento, nós temos que assegurar o funcionamento e, com isso, temos contratos, contratos que são pelo menos de quatro, cinco anos de duração e que nós não temos como nos desfazer desses contratos de uma hora para outra. Então, eu digo que esse ataque é draconiano porque esse ataque foca a credibilidade do sistema universitário. À medida que nós não vamos conseguindo manter nossas atividades com a qualidade que elas têm ou mesmo o mínimo, como é a situação agora, você coloca em risco todo o acúmulo que nós temos e que demonstramos na pandemia de respeitabilidade, de confiança que a sociedade atribui ao sistema federal de ensino, às universidades públicas em geral. Então, certamente, é um ataque que não tem projeto alternativo, não tem política alternativa, é simplesmente a destruição com o viés em parte ideológico e com o viés em parte também que nós podemos atestar pela incompetência da execução do orçamento federal e especialmente com tudo que nós temos visto no Ministério da Educação. Então, eu gostaria de diferenciar essa situação que nós vivemos hoje, a perspectiva objetiva da UFRJ hoje de avaliar um quadro que pode nos exigir uma suspensão de atividades a partir de novembro, porque, além de eu não ter hoje o orçamento para pagar as minhas despesas a partir de setembro, com a redução do ano que vem, eu não posso nem contar com o orçamento do ano que vem para uma recomposição. Então, eu não posso levar a universidade a uma inviabilidade total no ano que vem. Então, é possível que nós tenhamos que tomar medidas drásticas de interromper semestre, paralisar, decretar férias coletivas, que é o único mecanismo pelo qual eu poderei reduzir abruptamente os contratos. E estamos aqui em um fórum de desenvolvimento, deputado, eu queria ressaltar o efeito também trágico que isso coloca na comunidade, nos trabalhadores, nas empresas que prestam serviços para o UFRJ. Essas empresas, contratualmente, elas deveriam poder manter os seus contratos conosco, mesmo com até dois meses sem pagamento. É um dispositivo legal. Mas não há, deputado, qualquer uma dessas empresas que suporte ficar sem receber. A crise econômica e social que nós vivemos coloca a situação dessas empresas no limite. Antigamente, quando o UFRJ atrasava um pagamento, essas empresas suportavam, dois, três meses, com seu fluxo de caixa, com outros contratantes. Hoje, se nós atrasamos um dia, dois dias, elas já não pagam salário, já começam a demitir, porque a crise é muito grande, resultante de todos os desmanos que nós temos visto. Então, é um impacto ainda difícil de mensurar e eu agradeço que nós temos a oportunidade aqui de fazer essa discussão, debater, nesse momento que é tão importante para o país debatermos alternativas. Soluções imediatas, sim, são necessárias. Nós precisamos reverter os cortes, precisamos que o governo recoloque esse recurso da universidade. O governo hoje vive com um excesso de arrecadação, o corte nas universidades não é por falta de recurso, o corte nas universidades é para atender o teto de gastos e a repasse dos recursos para outros setores do governo. Então, é uma opção política, é um corte político, não é um corte orçamentário nem financeiro. E é nessa casa política que nós podemos contar com o apoio para tentar reverter isso. Muito obrigado. 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 Obrigado, Eduardo. Estão conosco também aqui André Ramos, coordenador-geral da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Ramon Almeida, diretor da União da Juventude Socialista, João Carlos Gomes, diretor do Instituto Fê Comércio, a Natália, que eu já citei e vai falar daqui a pouco, ela da Associação Nacional dos Pós-Graduando, a Érica Takimoto, professora do Cefete, os economistas, Gustavo Martins, da Associação de Economistas pela Democracia, nosso amigo Luiz Martins de Mello, economista, professor da UFRJ, o Joilson Cabral, economista, e que está fazendo um trabalho bacana também, juntamente, com a Rural e a UFRJ, pesquisar toda a cadeia produtiva da economia do Estado do Rio de Janeiro, chamada Matriz, Insumo e Produto, João Torres, presidente da Associação dos Docentes da UFRJ. Passo a palavra agora a Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega, por favor, nosso reitor da Universidade Federal Fluminense. Bom dia, presidente, quero aqui cumprimentá-lo, deputado Gendiera Feghali, também, meus colegas aqui da mesa, todos presentes. Primeiro, presidente, parabenizar mais uma vez por esse movimento, que, na verdade, é mais um encontro no fórum em que as universidades, institutos, são sempre convidados a participar. Extremamente importante essa visão estratégica para a educação, ciência e tecnologia para o desenvolvimento do Estado. Eu queria só... O professor Raup fez uma descrição muito didática do drama atual. Eu queria só fazer uma abordagem mais geral, talvez, para algumas das pessoas que ainda não tenham tido essa perspectiva, mas eu gosto sempre de chamar a atenção que as universidades federais, elas funcionam como três instituições em uma, porque é um... é formadora de nível superior, então, é uma escola de nível superior, vamos dizer assim, é também uma instituição de pesquisa, produção de ciência e tecnologia, e é também um aparelho de interação social extremamente relacionado, capilarizado na sociedade. Então, isso mostra, presidente, o tamanho do impacto que é a redução da atividade dessas instituições, eu falo universidades, mas os institutos federais também, toda a rede federal de instituições que está aqui no Estado do Rio de Janeiro, no caso, é a discussão especificamente sobre isso. Também lembrar que mais de 90% da produção de ciência e tecnologia se dão nas instituições públicas. Então, isso também é extremamente relevante, porque o Estado, o país, e o Estado aqui, especificamente o Estado do Rio de Janeiro, que se pretende desenvolver e protagonista da sua própria história, precisa ter uma liderança em produção de ciência e tecnologia. Então, essas instituições têm esse papel estratégico também para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Tanto se é verdade que, em momentos de crise, os países centrais investem mais em ciência e tecnologia, isso está demonstrado através da história, inclusive, nas crises mais recentes. Então, essa rede de instituições tem esse papel estratégico de desenvolvimento do Estado. Também, a rede federal, desde o projeto ReUni, de reestruturação, expansão das universidades federais, institutos federais do governo Lula, houve uma mudança de perfil dos estudantes dessas organizações, de forma que, até recentemente, cerca de dois terços dos estudantes vinham de família com até um salário mínimo e meio nas universidades federais. Então, uma quantidade enorme de pessoas tendo acesso pela primeira vez, pessoas que antes não tinham acesso. Então, vejam que a diminuição do ritmo de crescimento é até pior do que isso. a redução do espaço de inclusão dessas pessoas tem efeito não só a curto prazo nessas pessoas, mas também na perspectiva. Isso é importante que se chame a atenção. O otimismo de poder um dia estar em uma instituição de nível superior passa a ser, novamente, aquele desalento de ser algo inacancável pela redução do acesso. Então, é extremamente grave e de longo prazo estruturante a redução também do investimento na rede de universidades federais. Em particular, na Universidade Federal Fluminense, nós somos uma universidade muito interiorizada. Toda a região do Estado do Rio de Janeiro tem pelo menos uma unidade acadêmica da UF, desde Angra dos Reis, passando pela região serrana, Rio das Ostras, Macaé Campos, até Santo Antônio de Pada. E a universidade tem tido um papel fundamental, com estudos da nossa Faculdade de Economia já muito bem desenvolvido, na fixação e no desenvolvimento da economia dessas regiões. Então, por exemplo, em Santo Antônio de Pada havia um movimento de esvaziamento econômico daquela região antes da chegada da UF, que teve um papel na movimentação não só dos serviços, mas também do comércio e da própria fixação de profissionais no município. Portanto, a presença dessas instituições, e isso que eu queria chamar a atenção aqui, ela não se dá somente, e já seria um papel extremamente importante, mas não se dá somente pelo mais óbvio para a população, que é o curso de nível superior, são os cursos de nível superior. É a formação em nível superior. Normalmente, graduação, mas também mestrado, doutorado, especialização, mas não só isso. Também produção de conhecimento e interação com a sociedade. Uma rede, como eu falei, de extensão, que a gente chama, extremamente valiosa, não só através dos hospitais universitários e clínicas e policlínicas ligados a esses institutos, mas série de programas de desenvolvimento econômico, de assistente social, de tecnologia, inclusive, portanto, um aparelho muito importante de movimento da economia. nós, nesse movimento recente de bloqueio, tivemos bloqueado, como todas as instituições, 14,5% do orçamento, como o professor Raupo falou, mais grave ainda, do orçamento que já estava liberado, portanto, um grande transtorno na organização do orçamento da instituição. Depois, a volta do bloqueio vai e volta, acabamos perdendo bloqueado, cancelados, cerca de 7 milhões, o que terá certamente impacto na nossa capacidade de fazer os pagamentos no final do ano. Mas observem que, aí eu queria, já, indo para a conclusão, presidente, que a diminuição desses investimentos nas instituições tem impacto direto na economia do Estado, porque é a compra de menos serviço, e eu queria concluir aqui chamando a atenção para algo que tem passado desapercebido, ou talvez não com a atenção devida, que foi o verdadeiro sequestro da capacidade de investimento que aconteceu a partir de 2017 e 2018. Para vocês terem uma ideia, durante o programa ReUne, a Universidade Federal Fluminense chegou a receber 80 milhões de reais no ano de capital, de verba de capital para investimento, construção, compra de equipamento. E desde 2018, 2019 em particular, nós passamos a trabalhar com menos do que 5 milhões. Exatamente, de 80 para 5. Ou seja, um grande desperdício dos investimentos anteriores com obras inacabadas. Então, observem que é uma rede de impacto social e econômico muito grande o investimento. Não é uma questão corporativa de que faltam recursos para pagar as contas dos serviços básicos das universidades, já seria gravíssimo. Já seria gravíssimo. Mas observe que isso tende a produzir um efeito estruturante de médio e longo prazo muito grave para o Estado. Então, presidente, com isso eu queria também reforçar a visão de que a liderança aqui da LERJ, a sua liderança no sentido de fazer interlocução política para mostrar o impacto para as pessoas, não somente como uma decisão meramente de distribuição de orçamento, e se precisa avançar estamos todos à disposição para seguir nessa direção. Muito obrigado. Convido Oscar Lack, reitor do Colégio Pedro II para usar a palavra. Por favor, Oscar. A tribuna. Estão conosco também aqui Geraldo Pudim, deputado estadual, ex-deputado, federal também, e o nosso Fernando Lopes, deputado federal, teve uma atuação importante na Constituinte, juntamente com a Jandira Feghali, em relação à autonomia das universidades. Sejam bem-vindos. Bom dia a todos e todas. Presidente, no momento que lhe cumprimento, gostaria de cumprimentar todas as autoridades presentes, e agradecer, presidente, que ações desse tipo estejam sendo implementadas. Certamente, todos que aqui estamos, temos assistido à redução dos aparatos sociais de proteção social. e isso é extremamente grave à medida que uma das situações que a falta de orçamento ou redução dele trazem para as instituições de ensino federal contribuir para a maior, ou, diria eu, maior dificuldade desse sem número hoje de famílias em vulnerabilidade. Assistimos hoje, presidente, e quase que passivamente, a destruição do emprego e da renda. ouvimos todos os dias nos noticiários o ingresso de mais e mais pessoas na região, na zona da miséria. Vemos, não sei, se nós ficamos indignados, daquele sem número de pessoas procurando alimento no lixo. Presidente, assistimos também, e quase que de modo silente, as negociatas realizadas com o solo, com as florestas, com as matas e com as reservas minerais. Presidente, como eu lhe disse, eu lhe agradeço que esteja organizando este debate, este seminário, cujo fulcro é o orçamento das instituições federais de ensino, tanto os institutos federais como as universidades. Mas peço a todos que me ouçam que isto é apenas um ponto, ou, na verdade, isto é um ato consequencial porque existe um ato causal. Na verdade, eu não creio, e me permita, presidente, eu não creio de forma alguma que tudo isso que eu descrevi anteriormente seja ou sejam obras do acaso. Na minha opinião, presidente, isso não é uma crise econômica. Na minha opinião, presidente, isso é um projeto de poder. E a resolução para que o projeto de poder modifique a sua metanoia é a alteração do projeto de poder. O senhor me pediu, o senhor me convidou para vir falar sobre o Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II nada mais é do que um microcosmos de tudo isso que hoje assola a nossa nação. Poderia ficar aqui um número grande de minutos repetindo todos os meus colegas acerca das dificuldades que teremos de manter uma instituição pública de qualidade numa escola eminentemente pública mantida 100% com o erário público e que não produz recursos financeiros. Apesar das orientações e tantas orientações para que as instituições públicas possam produzir o orçamento. Não é isto ou não é para isso ou não é com esse objetivo que as instituições públicas de ensino existem. E sim para ser um elevador social de fazer com que as famílias mais vulneráveis possam galgar posicionamentos melhores ou maiores do que aquela que a sua família galgou no passado. É por isso que as instituições públicas pagam bolsa de estudo para os estudantes. É por isso que tem programas de monitoria. É por isso que tem programa de extensão. É por isso que tem programa de pesquisa. É por isso que nós entendemos que devemos reforçar a alimentação dos estudantes. Não é a instituição pública um modelo neocapitalista de gestão de uma empresa de ensino. É um pouco mais. É diferente. Apesar de entender que as instituições privadas também são importantes para o desenvolvimento desse Estado e desse país. presidente, eu lhe agradeço imensamente a oportunidade que me deu de me dirigir ao senhor. E, por último, se me permite, o diretor-geral do Instituto Benjamin Constant, que no nosso município cuida especialmente das crianças de baixa visão ou as que são cegas realmente, está se sentindo extremamente seguro com a sua parceria, presidente, de fazer com que na Zona Oeste haja um polo de atendimento às crianças daquele local, já que o Instituto Benjamin Constant fica na Zona Sul do Rio e a distância, o transporte, o valor das passagens, tudo isso dificulta o tratamento e a instrução dessas crianças. Então, presidente, no que mais não seja, eu lhe agradeço a oportunidade de publicamente lhe transmitir o agradecimento do diretor-geral professor João Ricardo do Instituto Benjamin Constant. Muito obrigado. Obrigado, Oscar. Estão conosco também Agnaldo Elcio Guimarães, assessor comercial de infraestrutura e marketing do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Ana Cláudia Pimentel, Unicodemos, estudante, Bruno Barreto Valle, diretor de planejamento e orçamento da Prefeitura Municipal de Nilópolis, Caça Peçanha, coordenadora de indústria da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria e Comércio e Geração de Renda. Cláudia Mota, diretora financeira do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de Nilópolis e Cláudio Landim, diretor de junto do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, IMPA. Também o nosso amigo deputado estadual Luiz Paulo. Passo a palavra agora ao reitor do Instituto Federal Fluminense, Jefferson Manhãs de Azevedo, por favor. E está presente também Ricardo Lodi, ex-reitor da nossa querida UERJ. apresado presidente siciliano, eu vou pedir porque tem uma apresentação, a Fernanda está ali atrás, uma apresentação, porque vai ajudar a ilustrar todo esse nosso debate com alguns números, mas desde já congratulando aqui a nossa querida deputada federal Jandira Feghali, a deputada estadual Marta Rocha, a deputada Rejane, assim todos os demais deputados, ao meu conterrâneo Geraldo Pudim, ao nosso vereador Reimão, a todos os diretores que estão aqui, gestores, e aqui em nome do Vitor, que é diretor do Campus Cabo Frio do Instituto Federal Fluminense, aos nossos colegas que estão aqui à mesa, à sociedade civil organizada, aos estudantes, aos profissionais educadores da rede federal, muito obrigado pelo espaço que nós temos aqui e que de fato deveria, como nas suas palavras, deputado, ser um compromisso de todos nós e uma grande preocupação. Então, próximo, por gentileza, Fernanda, aqui eu estou pegando, às vezes a gente olha a floresta, mas é bom a gente olhar a árvore, então eu vou mostrar aqui o Instituto Federal Fluminense, mas nós poderíamos pegar cada uma das árvores que estão aqui de qualquer uma das nossas instituições, que não seria muito diferente a curva, talvez os números. Se nós olharmos o orçamento do Instituto Federal Fluminense, de 2015 a 2022, nós vamos olhar que o orçamento de investimento é 84% menor do que era em 2015, o de custeio é menos 22% e o total é 31% a menos, sem colocar a inflação. Então, isso aqui ultrapassaria muito mais esses valores, são valores nominais, sem nenhum reajuste inflacionário, este ano, nos últimos 12 meses, só para a gente ter uma ideia, foram 12% a inflação. É o próximo, por gentileza, Fernanda. Aqui, se nós pegarmos o orçamento por aluno, o orçamento geral do Instituto Federal Fluminense é menos 55% aproximadamente do que era 2015, então, os nossos estudantes precisam estar atentos, nós estamos falando aqui da metade do orçamento. Eu estou usando 2021 como referência, mas se usássemos 2020, não seria muito diferente. quer dizer, os orçamentos, além de ser diminuídos, o número de estudantes vão aumentando como consequência de um tempo em que nós tínhamos o compromisso com a educação transformadora desse país e os cursos foram se consolidando e os alunos ainda adentrando em nossas instituições, tendo suas vidas transformadas. Se nós olharmos o custeio, que é o funcionamento, é menos 40%, sem descontar naturalmente a inflação, números absolutos. Próximo. Fernanda, por gentileza, o próximo. Eu acho que pegou... Mas nós vamos olhar aqui, a curva não está aparecendo, mas se nós olharmos em 2015, a assistência ao estudante, que é a parte que sempre dizem, nós não estamos mexendo na assistência estudantil, o valor é o mesmo, mas nós vamos olhar que o valor é o mesmo, mas se os estudantes aumentam, as necessidades aumentam, nós estamos falando de um quarto a menos do orçamento por estudante na assistência estudantil. Mas nós temos que chamar a atenção que poucas são as instituições federais que não colocam valores do funcionamento para complementar o orçamento da assistência estudantil. Então, se nós tivermos um corte na ordem de 40% lá, não é só de um quarto que nós estamos perdendo para assistência estudantil. É ainda maior sem os reajustes inflacionários. Próximo, por gentileza. Também nesse não saiu, o próximo já vai sair. Isso aqui, não, o anterior, por gentileza, se nós olharmos aqui, porque nós tivemos que tirar de algum lugar para não prejudicar tanto os nossos estudantes e tanto os espaços da sala de aula. E quem está pagando essa conta? infelizmente, são os projetos de capacitação dos servidores da nossa casa. Como fazer educação de qualidade se não investir na capacitação contínua dos nossos servidores? Se uma certeza nós temos na educação é que investir no professor, investir no técnico, é injeção direta de excelência na educação quando nós estamos falando no processo educativo. Então, infelizmente, nós estamos tirando da capacitação dos servidores para garantir o mínimo para a dignidade de manter os nossos estudantes. Próximo, por gentileza, se nós olharmos aqui o orçamento de investimento, como falar em universidade, como falar em Instituto Federal Educação Profissional e Tecnológica e eu não falar em equipamentos atualizados? Não é possível, não são aulas teóricas, são aulas de laboratório, então eu preciso de equipamentos. E comprar equipamentos, ampliar os espaços de aprendizagem é com dinheiro de investimento, não é de funcionamento. E se nós olharmos para o Instituto Federal Fluminense, se comparar do que tínhamos em 2015, em 2021, nós tivemos 96% a menos de investimento. Nós tínhamos na ordem de quase 16 milhões e hoje, e em 2021, nós tivemos 700 mil reais. Agora, o que, o que não tornou um caos às nossas instituições? Porque às vezes nós vamos lá visitar a instituição, ué, mas a instituição está, está com, conseguiu comprar um equipamento, só pode fazer isso, e aqui eu quero falar para a deputada Jandira Feghali e assim para a bancada toda federal do Rio de Janeiro. Se não fosse os parlamentares, nós tivemos, comparado 2021 com o que nós tínhamos de emenda em 2015, nós tivemos 2 mil por cento a mais. Então, para vocês terem uma ideia, em 2021, nós tivemos 7 milhões e 700 mil de emenda parlamentar e 770 mil no orçamento que o governo destinou para a gente. Nós tivemos ali as transferências do Ministério da Educação em amarelo, mas quero ressaltar aqui que aquilo que deveria ser um complemento às nossas instituições passou a ser elemento basilar. Nós estamos hoje garantindo o mínimo de investimento em nossas instituições graças ao aporte dos parlamentares. Próximo. aqui ilustraria isso, mas infelizmente houve um problema na hora da minha transferência para o arquivo próximo. Eu quero chamar a atenção que já foi dito aqui, a Rede Federal está tendo este ano os institutos federais um corte, não é mais um bloqueio, é um cancelamento de 183 milhões de reais. E já para o ano que vem nós temos um corte na ordem de 300 milhões. E quero chamar a atenção para duas questões. No censo do ensino superior deste ano, foi a primeira vez nos últimos 30 anos que o número de matriculados em um ano é menor do que o anterior. Desde 1990, as matrículas na educação superior neste país federal, elas vêm crescendo pela primeira vez em 2020 com relação a 2019 que caiu. Isso significa o quê? Que os alunos estão deixando de estudar para poder trabalhar diante da crise econômica. Então nós precisamos de mais assistência estudantil e não aquele decréscimo como foi colocado. E nós vamos ter, tivemos neste ano 78 milhões de reais e encerrando aqui, presidente, 78 milhões de reais na rede federal, dos institutos federais para a contratação de professores para alunos com necessidades educacionais específicas. Nós temos alunos com mobilidade praticamente zero. Nós temos alunos com alto grau de autismo. Nós temos alunos surdos. Nós temos alunos cegos. e como nesses últimos dois anos nós tivemos um processo seletivo por sorteio, grande parte daqueles que não chegavam à nossa instituição estão tendo oportunidade pela primeira vez. Mas eles vão chegar. Esse ano nós recebemos um aporte do Ministério da Educação, o que nós louvamos isso, de 78 milhões. Mas não há qualquer previsão para o ano que vem. O que significa é que nós estamos gerando a expectativa que esse menino e essa menina estejam na nossa instituição e no próximo ano aquele professor que acompanhava esse jovem não vai poder mais estar com ele. Então, ele vai se sentir frustrado, decepcionado e nós não sabemos o que vamos fazer. Porque nós não só temos esse aporte de 78 milhões como nós estamos perdendo outros 200 milhões de reais para o próximo ano. Então, de fato, presidente, parabéns pelo fórum que está trazendo essa temática aqui, o que todos os colegas estão apresentando e eu tentei em alguns números aqui mostrar a gravidade da situação. É muito triste o que nós vamos enfrentar se não revertermos essa situação. Muito obrigado. Obrigado, Jefferson. Boa apresentação. Menos 183 milhões em 2022, perspectiva de menos 300 milhões em 2023. Parece brincadeira, mas é verdade. Convido agora o reitor do Instituto Federal de Educação, Rafael Almada, para usar a palavra, por favor. Alô. Bom dia a todos e todas. Queria cumprimentar todos os meus amigos gestores e gestoras das instituições de ensino, reitores, diretores, todos aqui presentes. Saudar também os diretores, pró-reitores e servidores do UFRJ, aqui também presentes, os representantes dos estudantes, dos servidores e servidoras das instituições, deputados e deputadas, deputada federal Jandira Feghali, demais deputados estaduais aqui presentes, e cumprimentar o meu amigo também, presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano, que mais uma vez traz a discussão que permeia uma discussão que a gente faz há muito tempo. Ver e observar as instituições de ensino como instituições estratégicas do desenvolvimento. Não é à toa que a gente está aqui nesse fórum para pensar como a simples ação de formação de um curso, seja um curso técnico, um curso de graduação, ela impacta no desenvolvimento. o quanto simples cursos podem gerar uma pesquisa que pode captar recursos, que pode gerar inovação, pode gerar projetos de inovação tecnológica, inovação social, projetos de extensão. É isso que a gente está falando, porque quando a gente observa uma instituição de ensino, às vezes as pessoas acham que é só ali sala de aula, só o dia a dia da formação, mas ela é muito mais transversal do que a gente imagina. Se as universidades já são assim, né, Reitor Roberto? Imagina os institutos federais também que têm a verticalização de ensino como uma bandeira pegando da educação básica até a graduação e a pós-graduação. Então a gente está falando aqui, e aí o meu amigo Jefferson Manhãs, Reitor do Instituto Federal Fluminense, trouxe esses números. No orçamento de 2022 são menos de corte, 183 milhões da rede federal. Isso impacta em uma dotação orçamentária que já não era uma dotação orçamentária produzida a partir do que a gente chama de uma planilha de orçamento produzido pelo CONIF, que é o Conselho Nacional das Instituições de Ensino Federais, das instituições de ensino, dos institutos federais, dos dirigentes da rede federal. A gente sempre planejou o orçamento e só apenas em 2015 que a gente teve o último valor expresso do montante que foi calculado a partir dos indicadores da rede federal. Depois disso, a gente teve uma redução drástica. Em 2014, por exemplo, a rede federal como um todo, pensando em todos os institutos, teve 4,1 bilhões, que foi o orçamento total planejado a partir de indicadores que analisam o perfil socioeconômico dos estudantes, avaliam o esforço dos cursos que são desenvolvidos e analisam o número de matrículas. Então, em 2014, a gente teve 4,1 bilhões e, em 2021, a gente teve o último orçamento em 2 bi e o de 2022. Ele tem uma dotação inicial de 2,5, depois ele cai para uma dotação de 2,3 e ainda tem o corte. E aí, deputada Jandira Feghali, que é uma grande defensora das instituições de ensino, dos institutos e das universidades, acompanha muito bem. Se não fosse a... Estratégicamente, a gente está lá no Congresso Nacional complementando com emenda, a gente não conseguiria efetivamente ter a nossa rotina caminhando dentro do orçamento. Então, só na rede federal, nos institutos federais, em 2022, a gente teve 175 milhões de reais implementados pelas emendas individuais e emendas de bancada. Ou seja, o legislativo atuando, mas o executivo não compreendendo a importância desse orçamento. Porque a gente está falando de orçamento que cai progressivamente desde 2015, mas nunca antes nesses últimos anos o corte acontece com o orçamento já com a sua dotação, com contratos para você pagar, com manutenção das bolsas dos estudantes, dos projetos de pesquisa. Então, é diferente falar na redução do orçamento, que eu acho que a gente tem que precisar recompor. E aí eu sempre reforço isso, a importância de ter orçamento. Não adianta a gente pensar nas emendas como a condição de sobrevivência, a gente precisa pensar as emendas parlamentares essenciais como estratégicas para a complementação dos investimentos que a gente deveria fazer com nossos orçamentos. No Instituto Federal do Rio de Janeiro, a gente também teve um impacto muito grande e aí essa discussão ela está relacionada principalmente na tentativa de reduzir o crédito das instituições no sentido como gestores, como os reitores são atacados às vezes como incompetentes na gestão e a gente percebe claramente que a execução desses orçamentos elas são com a sua grande maioria executado com muito esforço pela redução do quadro de servidores, pelo quantitativo de orçamento que a gente tem, mas mesmo assim a gente sempre tenta garantir que esse recurso ele seja executado. Então, é um projeto que tenta desconstruir a universidade gerando a sensação de que a universidade é incompetente, porque como é que você consegue pagar os contratos, como é que você consegue não manter aqueles compromissos e aí você faz um malabarismo incrível, quase que não sai, mas você faz um malabarismo para você conseguir pagar as contas e manter a instituição. Então, quando a gente fala que a gente consegue manter a instituição até dezembro, até novembro, é porque a gente já tirou tudo que a gente podia tirar, a gente já reduziu o máximo de contratos, a gente já pensou em sustentabilidade, colocando placa solar para reduzir o consumo de energia, ou seja, a gente tem trabalhado muito intensamente, então a gente não aceita a descredibilidade de dizer que a gente é incompetente na gestão, como alguns citam, e eu acho importante reforçar o nosso compromisso. A gente, quando fala que vai manter a instituição, é porque a gente é guerreiro e a gente acredita que educação é caminho, e a gente não vai deixar que a gente possa ficar sem o pagamento daquilo mínimo para a instituição se manter. Mas a discussão do orçamento é essencial. Outra falácia que eu sempre coloco, presidente, é a questão da arrecadação própria. Tem gente que faz discurso muito bonito dizer, não, mas a universidade, o instituto, tem que captar recurso, tem que depender menos do orçamento federal. Como que a gente faz isso se tem uma injusta PEC do ateto dos gastos, que ela impede que toda a nossa arrecadação própria seja usada? A gente tem orçamento de arrecadação própria, com certeza todos nós aqui nessa mesa tem a arrecadação própria de projeto de pesquisa, de relação com o setor produtivo, mas a gente não consegue usar, porque o teto do gasto ainda impede que a gente possa usar esse orçamento. Então, uma das coisas principais é acabar com essa PEC do teto do gasto ou, no mínimo, tirar a arrecadação própria, porque você tem que tirar de custeio para fazer a arrecadação própria dentro de projetos que já acontecem. A gente não está falando de captação diferente daquilo que a gente acha mais republicano, mais importante para a universidade de fortalecimento da coisa pública. E, por fim, para finalizar a minha fala, presidente, eu acho essa discussão muito estratégica aqui na Assembleia Legislativa e nesse fórum, que a gente tem muito orgulho de participar, eu acho que você reforçou nesses últimos anos a importância que esse fórum tem de discutir o estado do Rio de Janeiro e dar soluções. Quantas discussões que a gente fez aqui, dialogando universidade com o setor produtivo e gerou projetos de leis que a gente vê sendo implementado no nosso estado. Então, eu acho que a gente precisa propor, presidente, e aí me toma essa liberdade para fazer aqui, talvez essa casa possa pensar em uma linha estratégica de financiamento também dentro do Fundo Soberano, uma iniciativa tão importante para o desenvolvimento do estado que pensa em novas obras, novas infraestruturas, pensa em portos, pensa em estradas, pensa em rodovias, pensa em melhorar esse estado, a gente também pensar uma linha específica de investimento nessas instituições, porque o estado do Rio de Janeiro, estrategicamente, ele tem instituições muito fortes, federais, que dialogam com essas universidades estaduais, que dialogam com essa rede de educação profissional e tecnológica. Então, eu acho que, tirando toda essa luta que a gente tem que fazer a nível federal, eu acho que a Assembleia Legislativa pode também propor uma linha de financiamento que a gente ainda tem demandas de infraestrutura, demanda de manutenção, também de reforçar o compromisso com essas instituições. Então, faço como encaminhamento essa proposta aí, para que a gente também, nada diferente do que é feito, que a Assembleia faz, que é pensar a educação como estratégica para o desenvolvimento. Então, eu reforço esse pedido e essa sugestão. Obrigado a todos e um bom dia. Obrigado, Rafael. Lembrando que a gente tem feito também uma discussão com os economistas com as reitoras e reitores em relação ao Fórum de Envolvimento. Passar a palavra agora para o reitor da UERJ, Mário Sérgio, por favor. Bom dia a todas e todos. Cumprimento aqui o presidente André Ciliano, primeiro também a deputada Jandira Feghali, a quem cumprimento todos os deputados e deputadas presentes, vereadores. Cumprimento aqui o reitor Roberto Rodrigues e assim cumprimentando o reitor Roberto Rodrigues, cumprimento todos os reitores presentes. Também faço um cumprimento especial ao meu reitor e amigo Ricardo Lodi aqui presente. Cumprimento também todos os funcionários, técnico-administrativos, docentes e aos discentes presentes e aos demais presentes. Eu queria, eu acho que eu estou aqui para falar de uma instituição que passou por isso, que na realidade chegou no fundo do poço e foi muito triste, muito difícil. É muito ruim você entrar numa universidade e ver que as pessoas daquela universidade começam a acreditar que essa entidade pode fechar as portas, pode deixar de existir. Foram meses muito difíceis e eu particularmente, eu me sinto muito sensibilizado com o que vocês estão passando porque eu sou um ex-aluno do Pedro II e um ex-aluno da UFRJ. Foi lá que eu me formei, foram nessas instituições que eu me formei, que eu aprendi e que eu consegui chegar aqui. Mas eu não vou me estender muito, não, mas eu queria falar de duas coisas que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Primeiro, não deixem que isso atinja as bolsas permanências, permanência dos alunos de entrada de reserva de vagas. Esses alunos não têm como se manter na universidade sem essas bolsas. E também não deixem que isso chegue aos salários dos servidores dessas universidades. O que nós vimos lá na UERJ foi muito triste. As pessoas não tinham como manter suas famílias. As pessoas começaram a vender seus bens, começaram a se endividar para poder manter a sua família, manter a sua qualidade de vida que estava caindo tremendamente. Até hoje, tem pessoas que não se recuperaram financeiramente. Lutem, unam-se como estão fazendo, porque a saída é essa. O que a gente observa historicamente é que toda vez que tem uma dificuldade orçamentária, o primeiro ponto aonde se corta é a educação e saúde. A gente precisa dar um fim nisso. E eu acho que uma das maneiras importantes é a autonomia universitária. Essa é uma bandeira que todos nós temos que vestir e lutar. mas, felizmente, a UERJ conseguiu sobreviver a tudo isso, a UERJ conseguiu se recuperar, destaco aqui a presença do Ricardo Lodi na reitoria, que começou a dar essa virada, e também queria destacar também a contribuição do presidente André Siciliano, que muito ajudou a universidade nesse processo todo. Agradeço também a todos os deputados e deputadas que aqui nessa assembleia olharam pela nossa universidade e ajudaram. É muito importante essa rede de apoio que se forma. Não desistam, que vocês vão conseguir. Eu não tenho a mínima dúvida. Vocês são muito grandes e muito fortes. Obrigado. Obrigado, Mário. Estão conosco meu irmão Sérgio Romai, diretor da Junta Comercial, meu amigo, meu irmão também, deputado federal Paulo Ramos. Saudade de você. Deputado estadual Valdeque Carneiro, sejam bem-vindos. Também conosco, Fernando José Assunção, secretário municipal de trabalho e renda de Magé, Gabriel Lima Lacerda, aluno da UFRJ, Jorge Pereira Agama, superintendente-geral do orçamento da UFRJ, Lúcia Abreu, chefe de gabinete da reitora da UFRJ, doutora Denise. Com a palavra agora, Roberto Rodrigues, reitor da nossa querida Universidade Rural. da Assembleia. Quero saudar todos os meus colegas reitores e reitoras. Reitora, só temos uma, Denise, mas saudá-la também na representação do RAL. Quero saudar todos os deputados presentes nessa plenária. Quero saudar a deputada Jandira Feghali. Quero saudar também a todos os representantes das entidades que se encontram nesse momento. Saudar os nossos alunos e alunas. Saudar os nossos técnicos administrativos, todos os servidores das universidades públicas, dos institutos federais, do Pedro II, que graças a eles hoje ainda continuamos sobrevivendo e tocando essa tarefa tão necessária para o Estado, para o país, que é a formação dos nossos alunos. Mas mais do que a formação, é a construção de um desenvolvimento para o país e para o Estado. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela é centenária, copiando aqui o que o presidente André Siciliano falou, somos a Universidade da Baixada Fluminense, estamos presentes no nosso primeiro campo, o campo de seropédica, mas estamos presentes em Nova Iguaçu, estamos presentes também em Três Rios, em Campos dos Goitacazes e aqui no centro do Rio. Então, é uma universidade que está presente em toda a região do Rio de Janeiro, mas presente na Baixada Fluminense especificamente. todos os meus colegas falaram aqui da importância das universidades e do impacto que esse corte no orçamento, e eu vou até ampliar, esses cortes constantes no orçamento das universidades públicas têm provocado. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, como todas as outras instituições federais, têm parcerias com o Estado. Nesse momento, estamos formando, numa pós, mais de 1.700 professores da rede pública, estadual e municipal num curso de licenciatura de educação à distância e tecnologia. Estamos em parceria com os municípios de Itaguaí, de Nova Iguaçu, de Seropédica, de Queimados, de Mesquita, todos os municípios de Mangaratiba, todos os municípios ao nosso redor estamos em parceria. estamos em parceria aqui com a LERJ. O professor Joilson tem feito um trabalho junto com a UFRJ e com a LERJ da elaboração de uma matriz de sumo-produto que vê a relação da produção em todo o Estado do Rio de Janeiro, que vai ser um grande instrumento para a formação de políticas públicas de geração de desenvolvimento e eu posso até afirmar que esse presidente, deputada e colegas reitores e todos os colegas, esse é o verdadeiro pacto federativo existente nesse país. Nós temos uma relação da autarquia do governo federal com o Estado, com o município, que atinge necessariamente a população mais à ponta. Na sexta-feira retrasada, eu visitava lá o município de Itaguaí, na Expo Itaguaí, onde colocamos o estande e foi muito bacana essa relação com os moradores, aqueles que produzem de forma manual, que produzem o alimento, mas também para a sua vivência diária. Então, foi uma relação muito bacana lá em Itaguaí. Por que que eu coloco isso antes de falar do corte do orçamento? Que as universidades, e aí, deputado e todos os colegas presentes, as universidades, elas têm se colocado e se colocam à disposição para gerar o desenvolvimento desse Estado. E, como o Mauro colocou, o Rio de Janeiro está privilegiado por ter uma quantidade de universidades, institutos federais suportando aqui o Estado do Rio de Janeiro, dentro do Estado do Rio de Janeiro. Isso tem que ser utilizado cada vez mais, é importante termos essa parceria. A ciência, quando ela se matura, quando ela se conclui, ela pode e deve se transformar em políticas públicas necessárias para o Estado. E a universidade que é capaz de fazer isso. Sem a universidade, sem os nossos alunos, sem os nossos professores, nós não vamos conseguir fazer e trabalhar com esse desenvolvimento. E aí eu coloco a questão do corte no orçamento. A deputada saiu daqui, mas eu vou utilizar a palavra da deputada Jandira Feghali, que utilizou lá no fórum onde a Andifes estava presente. Eu quero também agradecer a presença do nosso presidente da Andifes aqui no início da reunião. É um movimento que a Andifes fez junto à frente parlamentar em defesa das universidades, em que a Jandira comentava que estão asfixiando as universidades. Estão asfixiando no orçamento e em pessoal. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro teve um corte de mais de 10 milhões comparado a 2019, no momento em que a pandemia, não tínhamos pandemia, estávamos 100% da presencialidade, não tivemos, tivemos retorno à presencialidade 100% agora e todas as universidades tiveram, não tivemos essa recomposição. E pior, aí lembrando o que o Raup falou, todos aqui falaram, tivemos um corte no orçamento na metade do exercício orçamentário. Rafael, não podem nunca nos acusarem de serem maus gestores. Tudo planejado, tudo organizado, no meio do ano tem um corte no orçamento. Não tem empresa privada nenhuma que consiga sobreviver a tal ação, mas nós sobrevivemos e vamos sobreviver. E aí, na sexta-feira, fomos pegos também com mais uma ação, que o projeto de lei orçamentário para 2023 vem com um corte de mais de 12%. é asfixiar mesmo. Se esse ano nós não conseguíamos encerrar o ano, não vamos conseguir encerrar o ano, ou se vamos conseguir, vamos empurrar uma boa parte do que devemos para o exercício do ano seguinte, o exercício do ano seguinte já vem proposto um corte no orçamento. Então, como proposta também, acompanhando a proposta que o Rafael coloca, eu acho que precisamos ter uma defesa conjunta em dois pontos. Primeiro, que as universidades consigam encerrar o exercício orçamentário desse ano com o mínimo de tranquilidade possível. Uma briga por uma recomposição do orçamento, pelo menos, no mínimo, de custeio para 2019, no mesmo valor de 2019. Não estou nem considerando a correção da inflação, porque a inflação está corroendo demais. Eu estava com um contrato seis meses atrás de leite, que o fornecedor ganhou a R$ 3,49, se eu não me engano. Hoje ele não consegue me entregar esse leite. Eu tenho que fazer um outro processo de licitação, porque é impossível ele entregar o leite a esse preço, porque a inflação está corroendo. Então, defender a universidade, defender a recomposição do orçamento no nível de 2019 e, principalmente, defendermos para 2023 um orçamento que a gente consiga passar 2023 com tranquilidade. As emendas parlamentares, mais uma vez, vou citar aqui os colegas que citaram, agradecer a deputada Jandira Feghali, também, que forneceu uma emenda parlamentar à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, como outros parlamentares têm contribuído bastante, a gente agradece, mas a emenda parlamentar é um complemento de investimento, são projetos de investimento. parceria com o setor privado é complemento de investimento, ela não pode ser nunca considerada o orçamento ou recurso para manter as universidades. Para manter as universidades, para mantermos as universidades, precisamos ter o orçamento garantido, como a Constituição assim coloca, é o orçamento federal, é o orçamento, é a lei orçamentária anual. e para isso a gente precisa do empenho e da contribuição de todos. A universidade, ela é transformadora de vida, ela precisa transformar vida e para transformarmos vida, precisamos de orçamento, precisamos de pessoal. Para encerrar, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Universidade, a Unirio, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UF, as Instituições Federais de Ensino, o Cefete, elas são centenárias, elas passaram crises, vivenciaram crises e continuaram. Participamos do desenvolvimento do país e do Estado no passado, estamos participando no presente, nesses pequenos exemplos que eu dei aqui, e vamos sim participar do futuro, mas para isso precisamos da defesa e da contribuição de todos. Essa ação, iniciativa do deputado André Siciliano e de toda a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro é fundamental para que isso aconteça. Defendamos e vamos defender a universidade pública, gratuita e de qualidade. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Roberto. Convido agora o vice-reitor da Unirio, Benedito de Odalto, a usar a palavra. Alô, alô. Bom dia a todos, a todas, queria saudar o deputado André Siciliano por essa iniciativa importantíssima para o nosso grupo de universidades e para a sociedade geral. Saudar a deputada Jandira Feghali, companheira que sempre está presente nas lutas das universidades federais. Saudar os demais deputados e autoridades aqui presentes, os nossos colegas aqui de mesa, demais reitores, estudantes, técnicos administrativos, colegas que estão aqui também da Unirio. Enfim, eu não vou me estender muito porque muitos já falaram e, obviamente, a Unirio sofreu os mesmos cortes, os mesmos problemas que as demais universidades, embora ela menor, essa pequena notável teve valores absolutos menores, mas os percentuais, os movimentos são muito semelhantes. Para vocês terem uma ideia na questão que já foi levantada de investimentos, no ano passado nós tivemos no orçamento investimentos zero. Significa que sequer podia haver suplementação porque estava zerado no orçamento e, para o ano que vem, estão nos prometendo uma dádiva de quase 3 milhões. Para vocês terem uma ideia de como é triste isso, quando já foi da ordem de 10, 12, 15, na Unirio. Então, o problema está posto para todos nós. Me preocupa bastante, quer dizer, eu vou enfatizar, óbvio que nós temos que fazer a recomposição que foi aquilo que já está batido aqui, porque é muito necessário, nós não temos condições de permanecer com esse orçamento e muito menos com essa perspectiva, perspectiva não, com esse anúncio de que o orçamento de 2023 já é fora a inflação, 12% a menos, o que é um, eu diria que é um escândalo. Mas, eu queria enfatizar esse movimento que já foi colocado aqui, nós fazemos, como foi dito aqui pelo, bastante claro, pelo nosso reitor da Universidade Federal Fluminense, nós fazemos, nós somos três em um, escola superior, pesquisa, extensão, contato permanente com a sociedade e ela espera isso da gente. Nós temos essa missão e ela espera isso da gente. Então, eu vou dar um dado para vocês que ilustra um pouco do que está acontecendo com a Unirio. Há alguns anos atrás, talvez, perto de 10 anos, nós tínhamos, fora pessoal em cargos, nós tínhamos, e fora bolsa estudantil, nós tínhamos algo em torno de 20% do orçamento voltado para pesquisas, programas de extensão e, com isso, manutenção de outras atividades. E, para vocês terem uma ideia, hoje, sem contar ainda o corte de 2023, isso representa 8,16, mais ou menos, do nosso orçamento. Então, o que está acontecendo? Esse torniquete está sendo apertado ano a ano, de tal forma que daqui a pouco nós vamos ter o quê? Nós vamos ter apenas a parte incomprimível que é pagar professor e pagar esses contratos, se é que vamos pagar esses contratos, que são também incomprimíveis, porque como é que eu posso viver sem a segurança, sem a limpeza, sem elevadores, e essas coisas, como já foi dito aqui, aumentam ano a ano, por conta dos custos que essas empresas têm, seja de custo de pessoal, seja de custo de uma maneira geral, e isso acaba entrando nos nossos contratos. Então, nós vamos comprimindo uma coisa aqui, outra ali, vamos administrando, como foi dito aqui, somos bons gestores, puxamos daqui e dali, mas é óbvio que isso vai estourar de uma situação irremediável. Ou seja, nós que somos pequenos já estamos sofrendo bastante com as pesquisas e a extensão, e daqui a pouco, se continuar assim, nós não vamos ter nada. Vamos fazer, estamos fazendo, com emenda parlamentar também, aqui e ali, mas isso não tem uma segurança, uma viabilidade. Então, assim, eu nem sei se é possível ainda, eu não estudei bastante essa questão, deputada, mas será que a gente não pode ter uma lei que proíba retirar recursos da educação depois que o orçamento foi aprovado, por exemplo? Será que nós não temos como vincular os recursos da educação a alguma coisa que garanta o mínimo de estabilidade? Porque se nós ficarmos sempre na dependência da boa vontade do governo e depois dessa luta permanente, para manter o mínimo, não é nem para avançar, é para manter o mínimo, é muito degradante, é muito difícil para as instituições federais de ensino manterem isso e é óbvio, é claro, é científico já que todas as áreas de prosperidade no mundo, elas estão, geograficamente, elas estão em áreas onde há universidades fortes e multiculturalismo, diversidade, e é isso que nós encontramos nas nossas universidades federais. Então, pode ver, aonde está crescendo, geograficamente, tem essas características, e é por isso que nós precisamos defender essas universidades. Deputado, parabéns pela iniciativa, eu agradeço a todos, muito obrigado. Passa a palavra agora a deputada federal Jandira Feghali. Som, microfone aqui, de à parte. Alô, alô, ligou. Eu quero cumprimentar o presidente da Assembleia, o deputado André Siciliano, em nome dele, cumprimentar todos os deputados estaduais, e particularmente a minha camarada enfermeira Rejane. Quero cumprimentar todos os reitores, a reitora Denise, aqui representada, e lembrar que já tivemos uma reitora na Unirio, a reitora Malvina Tuttmann. Cumprimentar também Ricardo Lodi, ex-reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Meu colega de congresso, Paulo Ramos, está aqui conosco. Cumprimentar todas as entidades, estudantis, servidores. Eu acho que a palavra que mais cabe nesse momento chama-se violência. Nós estamos vivendo uma violência contra a civilidade, contra o conhecimento, contra a soberania do país e contra o desenvolvimento. nunca pensei que nós voltássemos a essa situação, Raimond. Nós que evoluímos, que avançamos, conquistamos tanta coisa, inclusive no campo da educação, não pensei, André, que nós íamos viver um momento de tamanho retrocesso. Eu fico imaginando esse estudante que entrou na universidade a partir dessa mudança tão profunda do perfil socioeconômico, os estudantes negros, negras, indígenas, pessoal que entrou com tanto esforço, tanto sacrifício que vem da escola pública, que veio pela cota, que agora não sabe se conseguirá se manter na universidade. Pelos cortes aqui declarados, a possibilidade de evasão é imensa. Isso é uma violência psicológica profunda. E imagino a atenção de vocês, comandantes das instituições, pensando o que fazer para poder manter essas universidades, esses institutos abertos a partir de setembro, outubro. há um sentimento de impotência também diante de tudo isso. E buscando coletivamente ampliar as forças, abrir os braços e dizer nos ajudem. Não é possível um país desse porte, desse tamanho ter a educação, a ciência, a inovação, pedindo de pires na mão permanentemente mais. Quero ficar aberto para gerar conhecimento, gerar formação de recursos humanos, gerar para esta geração futura, essa geração presente, conhecimento, gerar novos profissionais, fazer com que esse momento presente e futuro exista no Brasil, fazer uma articulação da universidade com a gestão, gerar desenvolvimento, pesquisa, ciência. No momento de pandemia, essa violência contra a vida é estimuladora da morte. O desprezo pela ciência que nós vemos na pandemia foi algo inacreditável, desprezível. Eu estou vendo a violência de todo tipo, a violência política, aliás, André, minha solidariedade ao seu partido, à família do Marcelo Arruda pelo que aconteceu ontem. Reimão, a solidariedade ao seu partido também, ao Partido dos Trabalhadores, porque o que nós estamos vivendo é algo inacreditável contra a cultura, contra a liberdade criativa, contra o pensamento crítico, contra a liberdade de cátedra, de ensino. É algo muito triste o que nós estamos vivendo hoje. Isso é um projeto. Isso não é por acaso, isso é um projeto. É um projeto de fazer com que o Brasil se submeta a outros interesses menos do povo brasileiro. Aqui foi dito da necessidade de ter uma emenda para tirar a educação do contingenciamento. Existem esses projetos. Eu fiz no campo da saúde para tirar a saúde da lei de responsabilidade fiscal, existe também na educação, deputada Alice, deputada Luísa Canziani, mas nós não temos correlação para aprovar. Nós não temos tido correlação de forças. A emenda constitucional 95 aqui citada pelo reitor Rafael, gente, essa emenda é criminosa. Podemos fazer a reforma tributária que for. Nós temos proposta, era líder da minoria quando nós construímos uma proposta de reforma tributária muito avançada. Mas podemos aprovar essa proposta de reforma tributária, taxando grandes fortunas, heranças, tributação progressiva, essa proposta está lá. nós não vamos poder gastar. Podemos arrecadar tudo, não podemos gastar, porque a emenda constitucional 95 não permite, inclusive nas disposições transitórias, está anulado o piso constitucional da saúde e da educação. Nem o piso hoje precisa ser respeitado para nenhuma das duas que tem piso constitucional aprovado na Constituição de 88. É criminoso, isso é uma inovação planetária, não tem nenhum país do mundo não há no planeta um orçamento congelado na Constituição, só no Brasil. São inovações da era Michel Temer e mantidas pelo atual governo. Então, é preciso muita mobilização, é preciso consciência desse momento para que a gente vire esse jogo. Mas, agora, a tentativa é recompor o orçamento já, para 2022. todos os reitores e reitoras já estiveram em Brasília há duas semanas, essa semana passada. O esforço junto ao Congresso é grande, tem que fazer chegar esse ato aqui lá imediatamente. O deputado André me dizia, vamos à Brasília. Eu acho que esse ato tem que chegar lá também, para que a gente possa, neste momento, recompor o orçamento para 2022 e reprojetar o orçamento para 2023. Nós vamos votar agora. Agora tem que recompor o de 2022 e já votar o orçamento para 2023 e recompor o do orçamento para 2023. Agora, às duas horas, eu coordeno uma audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia com as instituições científicas do Brasil que também estão reclamando na asfixia, na inanição, CNPq, Sociedade Brasileira, o SBPC, a Associação Brasileira de Ciência, a Academia Brasileira de Ciência, está todo mundo nessa audiência pública também sem oxigênio, pedindo recursos para a inovação para a ciência, ou seja, asfixia é geral nesse campo porque a cultura, a ciência, a educação viraram, de fato, inimigas desse governo como era de se esperar. Então, isso é um projeto claro, claro, isso não é algo que aconteceu por acaso, isso é um projeto. E nós precisamos enfrentar esse projeto com muita mobilização. Congresso Nacional, a oposição está muito ciente, também há em outras bancadas, no campo do centro e até do centro-direita, que compreendem a necessidade de recompor esse orçamento, não está só na oposição essa visão, eu acho que a gente tem chance de ampliação e de fazer a conquista da recuperação orçamentária esse ano e apontar um novo orçamento para o ano que vem. A mobilização de vocês é fundamental, ela é decisiva e eu acho que nós podemos fazer essa ampliação. Acho que virá, tirar a emenda 95, a gente não consegue nesse mandato, mas eu acho que no próximo a gente consegue se o país conseguir mudar o quadro geral do Brasil e eu acho que nós vamos conseguir fazer isso. É o que nós esperamos e é a nossa expectativa. Mas tem que fazer chegar a Brasília esse ato que está acontecendo aqui, absolutamente representativo, qualificado com o peso da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e eu acho que nós vamos conseguir recuperar esse orçamento e em novembro nós aprovamos o novo orçamento reprojetando para 2023. Então, contem não só com o PCdoB, que é a minha bancada, mas tenho certeza que vocês contarão com toda a bancada da oposição e com grandes aliados também nas outras bancadas que temos parcialmente no campo do centro e até do centro-direita para nos ajudar nessa batalha e nessa conquista. Então, contem conosco, eu saio daqui com essa missão mais uma vez e eu tenho certeza que a mobilização de vocês tem grande peso no Congresso Nacional. Um abraço e parabéns pelo ato de hoje, André. Convido agora para falar pelo Centro Federal de Educação Tecnológica nosso querido do Cefete e Maurício Saldanha. Por favor, reitor do Cefete. Alô. Bom dia a todas e todos. Inicio saudando o deputado André Ceciliano, presidente da LERJ, deputada Jandira Feghali, extensível a todos os parlamentares aqui presentes, aos colegas reitores aqui de mesa, ao ex-reitor da UERJ, Ricardo Lodi, a toda a representação estudantil, às representações sindicais, aos trabalhadores da educação, aos membros do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Rio de Janeiro e aos convidados aqui presentes e àqueles que nos assistem. Agradeço e parabenizo o deputado Ceciliano por pautar um assunto de extrema relevância a todas as nossas instituições federais de educação, nessa sensibilidade, mas também entendendo que dentro de cada uma de nossas instituições passa, além da questão da formação profissional e de cidadãos, também a questão do desenvolvimento regional. e o sul de instituições centenárias, aí incluído o Cefete, hoje presente em oito campi, no Grande Rio, na Baixada Fluminense, na Costa Verde, na Serra, região serrana do Médio Paraíba, com mais de 20 mil alunos e 80 cursos sendo ofertados a essa sociedade fluminense. Então, queria aqui registrar a participação efetiva do Cefete Rio, como de todas as instituições aqui presentes no desenvolvimento. É missão de cada um de nós o desenvolver o estado do Rio de Janeiro. Então, fico aqui o registro da sensibilidade da situação grave, da crise que passa pelas nossas instituições. É muito triste e preocupante ouvir de vários colegas e nós conversamos frequentemente que essa não é uma situação pontual, mas parte de um processo. Poderíamos até dizer de um projeto. Um projeto sistemático em que, ano após ano, as instituições, as federais, vêm recebendo o financiamento sempre a menor. Isso é grave, é gritante. Dando só um... Para nós, gestores, muitas vezes nós falamos da questão orçamentária, o que mais nos aflige hoje, mas passar também para os que nos assistem aqui, a informação do que significa um orçamento de uma instituição de educação federal. Basicamente, ela está dentro de três grandes áreas, que é a questão do custeio. Custeio significa manutenção, significa o pagamento das empresas de limpeza, manutenção predial, vigilância, dos sistemas de TI, cada um de nós é imprescindível nos dias de hoje, toda a parte de sistemas, a vigilância, o investimento, basicamente, a grosso modo, obras, compra de equipamentos, novos laboratórios, salas de aula, restaurantes, estudantis, moradia, e assistência estudantil, entre as diversas opções de financiamento, as bolsas de permanência, tão necessárias quando cada um de nós professa não só o discurso, mas a prática de uma educação de qualidade, pública de qualidade e inclusiva. As políticas de inclusão levam também à necessidade de um financiamento para que a gente possa não só promover o acesso a nossas instituições, mas também a permanência e êxito. Então, dentro da assistência estudantil, nós temos as bolsas, a questão da alimentação, da moradia, do transporte, de creche, que nós sabemos que tão bem a UERJ, como já falado em outros momentos pelo reitor Lodi, mas pelo atual reitor, reitor Magno, a importância da assistência estudantil. Infelizmente, hoje, para nós, instituições federais, ao longo desses anos, quando a gente fala do orçamento dentro dessas três grandes áreas, e já foi mostrado aqui por vários colegas, investimento praticamente, deputado, é zero para cada um de nós. É um percentual que nós podemos dizer até como percentual residual. Para muitos, menos de 2%, para alguns, como foi falado aqui, zero por cento. mais de 80% do nosso orçamento está basicamente na manutenção, que não é o suficiente. Já não é o suficiente se nós notarmos que ao longo dos últimos três anos, por exemplo, para o Cefete, nós tivemos uma redução de 30%. Um terço do orçamento foi cortado na sua manutenção. Ao longo dos cinco anos, os últimos cinco anos, 50% da assistência estudantil. Então, é impossível, por mais que um gestor, que representa uma instituição como o Cefete, reconheça a importância da assistência estudantil, a nossa principal missão, junto aos nossos alunos, com um corte de 50% à garantia da alimentação, das bolsas. Bolsas necessárias, inclusive, durante a pandemia, vários de nós criaram bolsas, por exemplo, para acesso à questão da internet, da compra de equipamentos, que hoje, eu diria para vocês, que é impossível dentro da esfera federal, infelizmente. Então, ao mesmo tempo em que cada um de nós, ao longo desses anos, principalmente dos últimos cinco anos, crescemos em número, presença e oferta junto à sociedade, ao mesmo tempo, face aos cortes que vêm frequentemente atingindo essas instituições, isso significa não só a dificuldade na manutenção dessas instituições, mas também, como já foi falado aqui, a crise na credibilidade junto à própria sociedade. Isso, eu diria que é talvez uma das principais situações dessa imagem da credibilidade, de entender que uma instituição de educação superior como as nossas não é necessária no Estado, entendendo que nós somos instituições de Estado. Eu diria que grande parte desse problema vem também por exemplo da não execução do Plano Nacional da Educação, do PNE e de suas metas. De entender que educação de qualidade e inclusiva ela tem, não diria, é muito ruim se chamar a palavra custo, mas é um investimento necessário para que nós atinjamos toda uma sociedade e hoje as nossas instituições não vêm conseguindo. E só para reforçar, não me alongando, a questão de 2022. Quando se fala de um corte de em torno de 8%, para muitos não tem o entendimento do que significa um corte, a dimensão de 8%, mas, se entendermos a série histórica do orçamento de cada um de nós significa mais, quase 40% em menos de cinco anos. Isso é muito para uma instituição, para qualquer instituição. Isso significa esses 8%, a grosso modo, para cada um de nós, pelo menos dois meses em aberto em 2022, se nada for feito. e o pior, deputado, e aí a necessidade, mais uma vez, agradecendo essa discussão, é quando se olha para o horizonte e olhando para 2023, a gente não vê nada diferente, ou pelo contrário, pior do que nós já estamos experimentando hoje. Porque se nós entramos em 2022 com uma recomposição de uma briga que aconteceu em 2021, mas já na execução em 2022, intempestivamente, o que foi negociado, o que foi aprovado dentro do Congresso, na LOA, no primeiro momento se falava num bloqueio, e a partir agora do segundo semestre, já se sabe que é um corte, é um corte de 8%. E quando nós vislumbramos 2023, já se fala em um orçamento menor em 12%, mais de 12%, com possibilidade também de mais contingenciamento e mais corte. Então, eu diria que as instituições federais chegaram no limite, no limite possível da sua manutenção, o limite possível da manutenção, da qualidade dos seus cursos, da geração de conhecimento. de uma forma bastante objetiva, deputado, eu acredito que nós precisamos, sim, desse grande movimento, partindo aqui da LERJ, junto à Câmara, deputada Jandira, para que nós, de forma imediata, buscamos a recomposição para 2022, a garantia do que for aprovado na Lua para 23, a garantia das ações que são plenas, que, se não for assim, a cada ano, o que nós estamos assistindo é a desmobilização, o desmonte de todo o sistema federal de educação. Essa é a grande realidade, é que cada brasileiro, cada fluminense, cada um de nós, gestores e servidores e alunos, vem presenciando e vivenciando dia após dia, ano após ano. Então, eu acho que é necessário, deputada, semana passada fizemos o movimento, mas, de uma forma bastante efetiva, a todo momento estar presente, se mostrar à sociedade que hoje, sem esse financiamento, nós colocamos em risco todo o sistema federal de educação. Então, finalizo aqui a minha fala. infelizmente, finalizo com uma questão grave, mas não é por isso que nós vamos desistir. Cada um de nós aqui defende exatamente as nossas instituições e agradecemos mais uma vez a participação e o apoio da LERJ. Muito obrigado. Obrigado, Maurício. São 8% nominal, fora a correção nos últimos anos. eu quero aqui anunciar que a deputada Jandira vai coordenar daqui a pouco o Fórum de Ciência e Tecnologia, ela vai se retirar e eu convido para estar conosco a camisa o deputado federal Paulo Ramos. Quero citar aqui a minha companheira vereadora da capital, Tainá, também a professora da Escola de Comunicação da UFRJ, Dani Balbi. Vamos ouvir agora a Associação dos Docentes, depois a Associação dos Pós-Graduando e aí vamos abrir aqui para os deputados presentes. Ok? Então, com a palavra a Associação dos Docentes da UFRJ, a do FERG, João Torres de Mello, professor do Instituto de Física da UFRJ. Que ele possa ocupar uma das tribunas Ok. Por favor. Obrigado. Passa a palavra agora e convido o deputado da enfermeira para conduzir um pouquinho aqui a presidência. Presidente André Siciliano, cumprimentando, estendo minha saudação a todos, a todas as autoridades presentes e colegas das universidades e institutos federais. Presidente, vou iniciar minha fala pela conclusão. O cenário é desolador e temos muita luta pela frente. Nós, da UFRJ, lideramos o Observatório do Conhecimento, que é uma rede formada por associações e sindicatos de docentes de universidades de diferentes estados brasileiros e parceiros da área de educação, ciência e pesquisa que se articula em defesa da universidade pública gratuita e de qualidade e da liberdade acadêmica. Iniciativa suprapartidária e independente, o Observatório do Conhecimento se mobiliza para monitorar e denunciar políticas e práticas de perseguição ideológica a reitores, professores, alunos e pesquisadores e para enfrentar os cortes no investimento do orçamento do ensino superior. Nós temos o Orçamento do Conhecimento, que é uma metodologia inédita desenvolvida pelo Observatório com o objetivo de melhor apurar a situação orçamentária das universidades federais, dos órgãos de fomento à pesquisa, à ciência e tecnologia. Segundo o último relatório, lançado em Brasília no mês passado, o total das perdas acumuladas desde 2014 está próximo de R$ 100 bilhões. Este relatório foi destaque em editoriais na Globo, na Globo News e em outros órgãos de imprensa. Presidente, do ponto de vista da Associação de Professores, a falta de financiamento tem um impacto direto sobre as condições de trabalho dos docentes. Um exemplo claro é que, depois da pandemia, os prédios que ficaram mais de um ano praticamente sem uso se degradaram e, sem verbas para manutenção, eles propiciam condições sanitárias inadequadas, para dizer o mínimo, para os professores, alunos e técnicos. A falta de investimento nos laboratórios, a dificuldade de compra de insumos torna a pesquisa quase impossível. Juntando-se às perdas salariais e uma carreira atualmente menos atrativa, tudo isso desmotiva os pesquisadores e ocasiona a fuga de cérebros, principalmente entre os jovens e brilhantes. estima-se que cerca de 6 mil jovens pesquisadores brasileiros deixaram o país nos últimos anos. Muitos fatores contribuíram para os Estados Unidos tornarem-se uma potência tecnológica depois da Segunda Guerra Mundial e, provavelmente, um dos mais importantes foi o êxodo de cérebros europeus para lá, durante e depois da Segunda Guerra. O maior laboratório de física dos Estados Unidos, o Fermilab, foi nomeado em homenagem ao italiano Fermi, físico italiano Fermi. Werner von Braun, alemão, tornou-se diretor da NASA. E os exemplos são muitos. A nossa ciência hoje está vivendo um cenário de pós-guerra de um país vencido. Como foi falado aqui várias vezes, as universidades podem fechar suas portas no segundo semestre. Temos que colocar essa possibilidade na conta do atual governo. Devemos ir para as ruas, repetir as grandes mobilizações do setor da educação de 2019. Devemos deixar bem claro para a população, para toda a sociedade que a responsabilidade do colapso das universidades federais e do sistema de ciência e tecnologia do Brasil é de responsabilidade do governo Bolsonaro e seus aliados. concluindo, presidente, e agradecendo a oportunidade dessa fala, quero enfatizar que a missão central de todo cidadão que não quer ver o seu país num cenário de pós-guerra de um país vencido, como é o nosso caso hoje, é trabalhar para eleger um governo que trate a educação, ciência e cultura como prioridades, como pilares de um Estado soberano e verdadeiramente independente. Vamos à luta. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Queria cumprimentar aqui quem eu não cumprimentei pessoalmente, agradecer ao presidente André Siciliano pela condução nesse momento da audiência pública, e chamar aqui a nossa querida Natália Trindade, que é da Associação Nacional de Pós-Graduandos. Por favor. Natália, está presente? Perbuna da direita. Ok. Obrigada. Som. Oi. Tudo bom, gente? Bom dia a todos e todas. Eu me chamo Natália Trindade, estou doutorando em Direito, pela UFRJ, mas sou muito grata de ser mestre em Ciências Sociais pela UERJ, onde eu me graduei. Ser da Universidade Pública fez uma diferença imensa na minha vida. Eu venho de um lugar, algumas pessoas podem não conhecer, mas a cidade de São Gonçalo é um lugar em que as pessoas não são incentivadas a estarem na universidade, apesar de a gente ter uma UERJ dentro lá, a UF, tão próxima de nós. Mas eu sempre ouvi que o lugar da ciência não era o lugar para mim. E para mim é sempre muito importante estar nessa casa e aqui agradecer a deputada enfermeira Regiane, a que eu agradeço a presença e saúdo a presença de todos os deputados estaduais presentes e o nosso presidente da LERJ, André Siciliano, que sempre nos recebe muito bem aqui na nossa casa enquanto movimento social. E eu falo aqui na qualidade de representante da Associação Nacional de Pós-Graduandos. Dentre muitas das coisas que a gente poderia falar aqui, e o professor Oscar ali foi muito preciso em dizer que falar de orçamento é apenas um ponto dentre tantas coisas que a gente precisa falar sobre educação, sobre ciência, sobre tecnologia. E a parte que me cabe, claro, óbvio, é defender o orçamento das universidades, mas é também colocar que a defesa do Pós-Graduando no orçamento é fundamental. Então, o meu primeiro pedido aqui a todos os gestores presentes e aqui olhando também ao meu ex-reitor Ricardo Lloyd, a quem é um amigo de todas as horas e foi, na minha opinião, um dos melhores reitores que a gente já teve aqui no estado do Rio de Janeiro, defender o Pós-Graduando no orçamento é defender a ciência e tecnologia. É defender, como o professor Maurício falou muito bem, que existe ainda um plano nacional de educação que vai vencer em 2024 e que as pessoas sequer lembram porque veio tanta coisa ruim essa emenda constitucional 95, esse teto de gastos que nos coloca para baixo, que nos rebaixa, mas a meta 13 e 14, ela trata especialmente da situação dos mestres e doutores do nosso país exatamente por entender que um país forte, uma nação com futuro depende dos mestres e doutores do nosso país. e o que diz a meta 13 e 14? Coloca exatamente o seguinte, que é o objetivo para a qualidade do ensino superior ampliar a quantidade de mestres e doutores em exercício em 75% dos quais 35% são doutores. Quando a gente olha a realidade, os nossos doutores foram dirigir Uber. Não é porque dirigir Uber é menor, é indecente, mas é porque quando a gente escolhe entrar na carreira acadêmica, na carreira científica, a gente está escolhendo primeiro a mobilidade social, a gente está escolhendo mudar de vida, a gente está escolhendo uma carreira que é importantíssima. O sonho da minha vida e o sonho de todos que compõem a APG, a NPG comigo, é um dia estar sentado nesses lugares sendo o futuro de um país soberano, construindo futuro. Esse não é o caminho que os doutores gostariam quando a gente entra no doutorado. E a meta 14 trata de uma meta que a gente conseguiu atingir, que são 60 mil mestres numa titulação anual, 60 mil mestres por ano. A gente não vai mais conseguir atingir essa meta. Eu trago essa informação, a NPG já trabalha com essa informação. A partir desse ano, nós não teremos mais 60 mil mestres formados no Brasil, porque as pessoas estão desistindo, porque não há permanência para pós-graduandos. Os pós-graduandos não se encontram incluídos no Plano Nacional de Assistência Estudantil. Nós não estamos incluídos no orçamento. E nós ainda não conseguimos e também não vamos conseguir alcançar a meta de 25 mil doutores titulados por ano. O Brasil que a gente quer precisa atingir essas metas, porque não se consegue construir um país soberano sem mestres e doutores titulados nas instituições que falaram aqui hoje. Agradecer profundamente, imensamente ao professor Gerson, que é presidente da FAPERJ, ele não está aqui hoje, mas com certeza se não fosse esse gestor o professor Gerson, a nossa situação estaria muito pior. Muito pior. A FAPERJ aumentou o valor da bolsa em 25%. Quando a gente olha a CAPES, nós estamos completando nove anos sem reajuste nas bolsas de mestrado e doutorado. E isso precisa ser falado, porque o pós-graduando precisa se encontrar no orçamento. E trago aqui esses planos em torno do Plano Anísio Teixeira para o Estado do Rio de Janeiro. O Plano Anísio Teixeira é um plano que a NPG construiu para apresentar todos os gestores das instituições e do nosso país defendendo não só o reajuste das bolsas, mas a importância da gente universalizar o acesso às bolsas na pós-graduação. O cálculo que a NPG faz é que nós precisamos, nesse momento, de mais 150 mil bolsas para que, de forma com qualidade, com a excelência acadêmica que nós já possuímos, a gente possa aí construir uma nação forte fundada na possibilidade da produção científica acadêmica, de uma produção da ciência e tecnologia com qualidade. E aí, aqui, por fim, encerrar, dizer que os valores, agradecendo a presença do nosso pró-reitor Eduardo Raup, da UFRJ, aqui, dizer que é importante que os valores produzidos pelas universidades fiquem na universidade. Não é justo, não é justo com a produção científica das universidades que esse dinheiro seja surrupiado para os cofres públicos e que sejam colocados até em orçamentos secretos que nós não sabemos no colo de quem isso vai parar e para onde é investido. Os jovens pesquisadores do nosso país, nós, pós-graduandos, precisamos que esse orçamento fique na universidade, fique na pós-graduação, fique com os pós-graduandos para que a gente possa produzir ciência e tecnologia com qualidade. Eu sei que os gestores têm várias restrições, não podem se colocar, mas nós da sociedade civil, nós do movimento estudantil, nós do movimento sindical, temos lado. Nós vamos falar qual é o projeto que a gente quer porque ele também tem candidato e ele também tem candidaturas que são importantes que a gente precisa colocar, que defendem a democracia, defendem a ciência e tecnologia e o papel esse ano, nesse período eleitoral, é garantir uma imensa bancada de parlamentares que esteja comprometido com a ciência e tecnologia desse país, tanto na Câmara quanto na Alerje, que a gente garanta um poder executivo que compreenda tudo o que a gente conversou aqui no dia de hoje, especialmente que valorize os movimentos sociais, o movimento estudantil, o movimento sindical. Isso eu aprendi dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Se não fosse a ocupação em 2015, se não fosse um DCE organizado, se não fosse um sindicato que falasse que as bolsas para o cotista era muito importante, que cobrasse o salário dos técnicos administrativos como pessoas, como trabalhadores fundamentais para a abertura da nossa universidade, esses trabalhadores não teriam recebido pela primeira vez o salário em dia num período de férias. Então, é graças ao movimento estudantil, é graças ao movimento sindical que leva a pauta de todo um coletivo, de toda uma universidade, de toda uma ciência e tecnologia à frente. Então, é um pedido aqui da Associação Nacional de Pós-Graduandos que a gente coloque os pós-graduandos no orçamento da defesa, do orçamento das universidades, das instituições. Muito obrigada. Obrigada, Natália. Eu quero agora abrir para os parlamentares e a enfermeira tem um compromisso, então, pedir ao Paulo Ramos que ela vai usar a palavra há dois, três minutos para fazer uma saudação ali na tribuna. Obrigado, enfermeira Rejane pela presença. Bem, boa tarde, novamente. Eu solicitei fazer essa intervenção agora porque estou indo também para a maternidade da mãe, onde tomamos conhecimento agora de manhã dessa aberração feita pelo médico em relação às gestantes e como presidente da comissão de defesa e direitos das mulheres eu vou pedir licença, mas eu não poderia deixar de me manifestar. Eu acho que essa questão, como disse Jandira, a gente já vem lutando há muitos anos. A gente lembra, eu acho que cada um aqui que frequentou as universidades públicas e que já entrava fazendo um movimento estudantil defendendo o direito da população de estudar, de fazer um curso universitário público, gratuito e de qualidade. Então, não dá para a gente encarar que, mais uma vez, a gente sofra com a redução do orçamento, que sofra com a possibilidade de fechamento das universidades, de greve, de paralisação, enfim, mais uma vez, se repetindo. E a gente sabe, não é, Valdeque, que quem é, o que é que está por trás disso tudo, a necessidade aí do governo, mais uma vez, ser contra a nossa população, investir num projeto que não é o projeto do povo, não é o projeto do brasileiro, não é o projeto da iniciativa privada, da gente ter uma universidade onde o povo pague essa universidade que, para nós, tem que ser pública, tem que ser uma política de Estado de verdade. Então, eu queria deixar me manifestar, botando o nosso mandato também à disposição para essa luta, para esse enfrentamento e, com certeza, a partir de novembro, de outubro, no dia 3 de outubro, a gente possa ter aí uma possibilidade de sonhar com um mundo mais justo, uma universidade para todos. Obrigada, parabéns, André, pela condução dessa audiência pública. Obrigado, enfermeira Rejane. Eu vou... O deputado Paulo Ramos também tem um compromisso e vai usar rapidamente aqui a tribuna, porque ele está com saudade da tribuna da LERJ. Eu quero amigo e presidente deputado André Siciliano, realmente estou com muita saudade dessa tribuna. Certamente vou matar essa saudade. Deputado Valdeck, deputado Luiz Paulo, cadê? Deputado enfermeira Rejane, senhores reitores, doutor Mauro Osório, convidados, alunos, professores, pessoal administrativo. Há duas semanas atrás, eu compareci a uma solenidade na Câmara de Vereadores de Niterói, organizada pelo vereador Paulo Eduardo. E ele estava homenageando o que convencionou se chamar a geração 68. a partir de um livro que foi coordenado pela professora Eliette, trazendo relatos daqueles que da geração 68, no período pós-64, foram supliciados pela ditadura. Supliciados de todas as formas, não apenas com a perda de todos os direitos, mas também o suplício físico através da tortura. E eu estava naquele ambiente lembrando de tantas lutas, mas voltando a minha memória para a Assembleia Nacional Constituinte, a elaboração de um documento que imaginamos na época que estaria definindo um outro rumo para o nosso país. Vivemos a ilusão constituinte. e eu hoje aqui, vendo os reitores, os diretores, falando na penúria das universidades, eu sou possuído de um sentimento parecido, que impõe um sofrimento maior quando emendas parlamentares são motivos de gratidão, de gratidão. Emendas vim positivas, olha aí. Migalhas, e aí ficamos assim, emparedados, que são tantos os pedidos que temos que selecionar a quem atender. Então, eu lá, com o meu mandato, fiz emendas para a Fiocruz, para o ERGE, para a Universidade do Norte Fluminense, para o Unirio, mas são migalhas. Conversava ali com o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, quando discutimos o orçamento e quando vemos aquilo que é uma reivindicação justa, ensino, pesquisa e extensão. É a simplificação do papel das universidades, no sentido também da formação de quadros e verificar que o Brasil está exportando cérebros, perdendo pesquisadores. Mas, tudo isso, naturalmente, tem uma causa, tem uma razão de ser. eu dizia para o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, quem olhar o orçamento, num orçamento de 4,4 trilhões, 1,8, 1,9 trilhões para pagar juros e serviços da dívida pública, sem que haja limitação pelo teto de gastos. E nós aqui precisamos, ao mesmo tempo, debater a questão da universidade, lutar por recursos para o ensino, para a pesquisa, mas, acima de tudo, também discutir um projeto maior, um projeto nacional. E, obviamente, alguns já falaram aqui, assim como diziam, tortura nunca mais diante do retrocesso em todos os campos que estamos vivendo hoje no nosso país, a intolerância, quer ver que vamos disputar um processo eleitoral a partir do uso dos ferros, arma de fogo para os opositores. e todos nós temos que assumir o compromisso de derrotar esse modelo. Tem que ser um compromisso derrotar esse modelo, porque, se não conseguirmos derrotar, o nosso país não terá futuro. E os 33 milhões que estão passando fome, esse número será aumentado para muito mais. Portanto, por um país verdadeiramente democrático, pelo fim da fome no nosso país, as minhas homenagens às nossas universidades, aos nossos institutos federais do Rio de Janeiro. A luta continua, vamos lá. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Chama a Tainá já foi, não é? Eu queria agora passar a palavra para o Lodi, Ricardo Lodi, seguida Valdeck, Luiz Paulo, e tem mais uma pessoa que já me passaram aqui, que é o Igor, para fazer uma saudação. Então, convido o Lodi, ex-reitor da UERJ, para usar da palavra, por favor. Antes do Lodi, usar da palavra. A Natália está aí ainda ou já saiu? Ok. Boa tarde a todas e todos. é uma alegria estar aqui. Cumprimento todos os deputados estaduais presentes, na pessoa do nosso presidente, André Siciliano. Cumprimento o deputado Paulo Ramos, a deputada Jandira Feghali, cumprimento meus queridos amigos reitores das universidades do Rio de Janeiro. É preciso registrar que durante o período da pandemia da Covid-19, nós tivemos uma grande união entre todos os reitores do Rio de Janeiro para fortalecer o projeto de universidade pública e gratuita do nosso Estado. E essas universidades tiveram aqui na Alerj um espaço de proteção muito relevante, seja através do fórum permanente, seja através da mesa e até de votações importantes que ocorreram aqui neste plenário. Nós tivemos muitos enfrentamentos, nós tivemos muitas dificuldades, o quadro que foi pintado pelo reitor Mário foi revertido na UERJ por conta da Assembleia Legislativa. E, nesse capítulo, um destaque para a condução do presidente André Siciliano, do presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeck Carneiro, do presidente da Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Não seria possível a volta por cima que a UERJ deu sem o apoio do Parlamento Fluminense. Só que nós não podemos depender de flutuações políticas e parlamentares para a sustentação da Universidade Pública. É preciso que isso seja um projeto de Estado e não de governo. É preciso que a autonomia universitária que está na Constituição Federal seja traduzida em legislação federal e nacional. É preciso que os reitores eleitos sejam empossados. E aqui no Estado do Rio de Janeiro isso só ocorreu por conta do presidente André Siciliano e deste plenário que barraram as tentativas de mudar a regra do jogo em relação às universidades estaduais. É preciso dotar as universidades do Brasil de autonomia orçamentária e o melhor caminho para isso é o que a Assembleia Legislativa fez com a aprovação dos dodécimos orçamentários que impedem os contingenciamentos arbitrários. O professor Benedito perguntou sobre sobre como fazer para evitar que os orçamentos das universidades sejam cortados garantindo autonomia na legislação garantindo é claro que a gente sabe que as universidades não vão ficar imunes às crises financeiras mas é preciso impedir institucionalmente contingenciamentos arbitrários que aqui só não ocorreram por causa da condução firme do presidente André Siciliano que muitas vezes repassou recursos que sobram aqui da economia na LERJ para as universidades estaduais como foi o caso da UERJ acredito que das federais também foram beneficiadas pela ação da LERJ portanto eu não acredito que a gente possa crescer do ponto de vista da ciência e tecnologia desse país sem apostar na autonomia universitária e como o reitor Rafael Almada aqui lembrou não é possível fazer esse crescimento sem derrubar a emenda constitucional 95 que como já disse é perversa e faz uma transferência de renda da base para o topo da pirâmide porque ela só congela a despesa social ela não congela pagamento de dívida portanto todo o crescimento da arrecadação da União está vinculada constitucionalmente ao pagamento de dívida é a nação inteira trabalhando para enriquecer banqueiros em detrimento da educação da saúde e de todos os direitos da população portanto é preciso rever essas reformas que foram estabelecidas após o golpe 16 para fortalecer de forma autônoma as universidades e a educação em nosso país como um todo parabenizo o presidente André Siciliano pela iniciativa pelo fórum permanente que tem colocado as universidades na sua posição de direito que é a centralidade na discussão dos problemas do estado do Rio de Janeiro muito obrigado obrigado Lodi eu queria chamar o Luiz Paulo para presidir aqui um instante vou passar a palavra ao Valdeck chamado Dani Balbi para estar aqui e a Élica também aqui a mesa tem muito homem aqui por favor então Luiz vai presidir enquanto eu faço uma reunião aqui com os concursados e a palavra está com o nosso amigo Valdeck Carneiro bem boa tarde a todas a todos e a todes e uso a linguagem neutra propositalmente para afirmar a diversidade como um valor queria saudar dirigentes das instituições federais de ensino superior aqui do Rio de Janeiro presentes assim como dirigentes da UERJ saudar o deputado André Siciliano e a Geisa Rocha pela iniciativa do nosso fórum de desenvolvimento de pautar esta questão aqui no parlamento fluminense nos últimos anos a Assembleia Legislativa de fato se tornou uma interlocutora constante e regular da comunidade científica do Rio de Janeiro permito fazer uma saudação aqui muito particular ao meu reitor professor Antônio Cláudio desejando sorte e sucesso nesta semana derradeira e tenho certeza que você logrará êxito saudar também o ex-leitor Ricardo Lodi e saudar todos os deputados e deputadas que já estiveram aqui que ainda estão aqui particularmente o deputado Eleomar Coelho fala aqui não apenas em meu nome não apenas em nome da Comissão de Ciência e Tecnologia mas na bancada do Partido Socialista Brasileiro PSB eu quero dizer que neste ano de 2022 meu sentimento professor Benedito meu sentimento é que o Brasil terá que discernir terá que decidir sobre civilização ou barbárie e falo isso sem exagero por exemplo o professor Jefferson que aconteceu em Foz do Iguaçu ontem anteontem eu quero me solidarizar já fiz isso publicamente com o PT com a família da vítima revela a situação extrema em que estamos vivendo neste país uma violência política atroz que vitimou um líder político líder de determinado partido político do PT em plena festa de aniversário porque um fanático ali adentrou e o assassinou da mesma maneira os ataques essa ofensiva uma verdadeira ofensiva desfechada contra as universidades federais pelo governo brasileiro significa também um elemento nesta polarização entre civilização e barbárie porque atacar a ciência atacar as universidades significa atacar a agenda do desenvolvimento o pressuposto e o princípio da soberania nacional e o próprio processo civilizatório que se olharmos para a história da humanidade foi a ciência não foram milagres não foram acasos não foi sorte foi a ciência que sempre deu nas diferentes áreas da vida humana as principais respostas para a evolução da humanidade para o desenvolvimento para a inovação para a melhoria das condições de vida de muita gente pelo mundo afora se olharmos também para a história recente vamos entender que o que está acontecendo no Brasil deputado Luiz Paulo é grave é crítico mas não chega a surpreender que todas as vezes que um governo de matriz autoritária em diferentes conjunturas políticas em diferentes sociedades assume o poder desde logo a educação a ciência a cultura a imprensa são alvos privilegiados de ataques estamos tratando aqui do verdadeiro torniquete do asfixiamento como já se disse aqui dos violentos constrangimentos orçamentários impostos às universidades federais e aos institutos federais professor Rafael Almada meu querido amigo mas não só isso esta não é a única forma de ataque do governo brasileiro atual contra essas instituições eu quero lembrar as sucessivas declarações depreciativas por parte do próprio presidente da república por parte de autoridades governamentais de alto escalão do próprio ministério da educação em várias oportunidades desqualificando e até mentindo sobre os resultados da produção científica das nossas instituições é bom lembrar algo em torno de 90% da produção científica brasileira provém das nossas instituições públicas de ensino superior e de pesquisa em todas as áreas do conhecimento isso é muito importante dizer e repetir da mesma maneira sucessivos episódios que o governo federal desconheceu o processo do processo democrático nas instituições universitárias e não impossou dirigentes eleitos por suas respectivas comunidades universitárias da mesma forma como agiu logo no início do governo demitindo arbitrariamente o dirigente do Instituto Nacional de Pesquisa de Espaciais do INPE contrariado com resultados deste importante Instituto de Pesquisa reconhecido internacionalmente que revelava um avanço que segue prosperando infelizmente no desmatamento da Amazônia brasileira então estou dando alguns exemplos de que é uma verdadeira ofensiva articulada não apenas em relação ao orçamento porque a questão do orçamento é na verdade é a pancada final é para inviabilizar o funcionamento cotidiano e nesse sentido eu quero dizer que a Assembleia Legislativa tem dado respostas aqui nós aprovamos uma emenda constitucional muito importante em 2017 que foi a emenda que instituiu os repassos orçamentários das universidades estaduais sob a forma dos duodécimos de maneira a permitir que progressivamente os dirigentes pudessem ter uma forma de planejar de se organizar melhor em relação à execução do seu orçamento ou pagamento de suas despesas dizer também e já vou concluí-los Paulo dizer também que entre os grandes desafios que estão postos diante de nós eu ressalto por um lado a imperiosa necessidade de revogação da emenda constitucional da morte a emenda constitucional 95 de 2016 no teto de gastos que aliás todos sabemos mas para quem nos assiste é importante dizer que afeta apenas o orçamento primário onde está o estado social o orçamento financeiro não é alcançado o que quer dizer que o céu é o limite para o pagamento de juros e serviços da dívida é por parte da União como segue acontecendo e da mesma maneira que a Natália mencionou quero saudar a sociedade civil as representações docentes discentes de técnicos administrativos da Associação Nacional de Pós-Graduandos que já se manifestaram aqui a Natália mencionou em relação ao Plano Nacional de Educação essa é uma tarefa prioritária porque esse plano está abandonado em uma de suas 20 metas serão cumpridas e ele expira em junho de 24 consequentemente a primeira tarefa macro tarefa no campo da educação nacional a partir do próximo quadriênio será e eu quero crer que comandada por um governo popular será iniciar os trabalhos para elaborar o novo Plano Nacional de Educação retomando a perspectiva participativa conferências locais conferências estaduais até a culminância nacional isso levará um ano um ano e meio que é mais ou menos o prazo de expiração do abandonado e acantonado atual Plano Nacional de Educação por isso faço aqui essa rápida manifestação quero dizer que esse ato precisa reverberar não em Brasília mas também espero que outras escadas parlamentares professor Eduardo professor Roberto que outras escadas parlamentares outras assembleias legislativas câmaras municipais possam realizar atos simétricos a este para que a gente para que a gente possa mostrar que a ciência brasileira que os investimentos em pesquisa em desenvolvimento tecnológico em inovação em formação de quadros são estratégicos para o Estado brasileiro são estratégicos para a sociedade brasileira e é fundamental que a gente consiga ter isso como uma política de Estado com uma agenda duradoura de longo prazo que suplante as alternâncias dos governos que se sucedem no Brasil por último dizer que é uma verdadeira tentativa de restauração conservadora o que se pratica porque quando a gente conseguiu implementar políticas públicas para incluir as universidades incluindo os institutos federais jovens de origem popular o povo pobre o povo preto o povo proveniente de comunidades tradicionais o retrocesso o retrocesso a restauração conservadora é impedir que permaneçam é não viabilizar as políticas de permanência não viabilizar as políticas que garantem que esses segmentos que entraram depois de séculos de impossibilidade de décadas de impossibilidade estejam na universidade e por fim dizer que no caso do Rio de Janeiro essa questão é particularmente emblemática muita gente diz que a grande vantagem competitiva do Rio de Janeiro é o petróleo evidentemente que é uma importante riqueza que aliás está sob o controle do capital transnacional dos últimos cinco, seis anos entretanto na minha opinião a grande vantagem do Rio de Janeiro é o parque científico instalado aqui é a inteligência instalada aqui nas suas diferentes instituições porque isso é perene isso não é fóssil isso é duradouro não é? então investir nas nossas universidades federais nos nossos institutos federais nas várias áreas do conhecimento que estão aqui representadas no Rio de Janeiro nas nossas universidades e institutos de pesquisa estaduais é a grande aposta para a agenda do desenvolvimento para que o Rio de Janeiro saia deste buraco em que se encontra há vários anos e eu não tenho dúvida que um processo de desenvolvimento nacional e regional soberano dependem fundamentalmente dessas instituições e do apoio que pudemos a elas conferir portanto quero aqui agradecer a oportunidade cumprimentar pela iniciativa e dizer aos meus colegas da comunidade científica que momentaneamente são os gestores vocês são excelentes gestores excelentes gestores dadas as condições adversas obstáculos quase intransponíveis manter em funcionamento com qualidade acadêmica segurar um ano inteiro é para quem tem muita competência de gestão portanto parabéns a vocês viva a universidade pública viva o estado brasileiro democrático soberano e popular obrigado deputado valdec carneiro queria registrar a presença do alexander kelner diretor do museu nacional da universidade federal do rio de janeiro como assim me orientou o presidente andré siliano eu vou usar da palavra lá na tribuna que chegou aquele que tem que presidir os trabalhos só comunicando ao deputado andré siliano deputado presidente o eleomar coelho também se escreveu mas senhor presidente deputado andré siliano queria cumprimentar vossa excelência pelo ato representativo de reunir na assembleia legislativa todos os reitores das nossas universidades federais para discutir a peça fundamental prevista na constituição que é a lei orçamentária e os cortes sucessivos em detrimento da nossa universidade pública em detrimento da pesquisa da ciência e tecnologia e da extensão eu fiz aqui senhor presidente aproveitando a presença do deputado Paulo Ramos que foi um deputado constituinte constituinte eu queria ler senhor presidente que pouca gente lê porque fica preocupado com o texto da constituição mas não lê o seu preâmbulo nós representantes do povo brasileiro reunidos em assembleia internacional constituinte para instituir um estado democrático destinado a segurar o exercício dos direitos sociais e individuais a liberdade a segurança o bem estar o desenvolvimento a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna prularista e sem preconceitos fundado na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias promulgamos sobre a processão de Deus a seguinte constituição da república federativa do Brasil senhor presidente esta república federativa no seu entróito nos seus artigos incisos parágrafos e até em algumas emendas contempla por 16 vezes por 16 vezes que a constituição visa o bem estar social e o conceito de estado de bem estar social é o conceito da nossa constituição e bem estar social deputado ele é o marco ele só pode existir com a primazia da educação da saúde com auxílio aos maiores necessitados com equidade e etc então e não é à toa que a própria constituição e nas suas leis complementares derivaram esse conceito para que nós tivéssemos investimentos mínimos na educação e na saúde e é esse bem estar social que também a constituição define que a forma dele ser sustentado são pelas três leis orçamentárias o ppa a ldo ea loa e o que nós vemos hoje é exatamente o oposto do estado do bem estar social nós estamos vivendo o estado seu presidente do mal estar social porque a constituição tem sido desrespeitada de cabo a rabo quando aqui dizia muito bem o deputado Valdek Carneiro que para emenda constitucional do teto de gasto só vale para as despesas primárias e não para as financeiras nós estamos dizendo que estamos ceifando os investimentos em educação e saúde estamos liberando o orçamento para pagar o serviço da dívida então este modelo de estado é que está no cerne da nossa discussão ou a gente volta aos preceitos constitucionais e abraça o estado do bem estar social ou vamos para uma situação de total descontrole onde assassinatos violências estupros desrespeitos à constituição acontecem no cotidiano e as universidades tão fundamentais para o nosso desenvolvimento econômico e social são o ponto central dessa política danosa de criação desse estado de mal estar social respaldado inteiramente em um projeto neoliberal senhor presidente então a minha palavra aqui não é somente de apoio às universidades porque se cheguei a ser parlamentar devo senhor presidente da cefete a escola técnica nacional onde me formei em técnico de estrada devo a universidade federal do rio de janeiro onde fiz meu curso de engenharia e o meu mestrado em transporte enfim eu devo a minha vida ao ensino público de qualidade e a esse conceito de bem estar social e essa luta maior é que nós temos que travar porque o orçamento que é enviado ao congresso nacional tem que estar dentro dos ditames na constituição e não simplesmente alijada a mesma as questões mais importantes que são ligadas a saúde e educação educação e saúde a saúde e educação limar esses conceitos em detrimento de pagar dívida e fazer com que o orçamento seja um pandemônio porque o que a gente espera é que o orçamento seja a estrutura básica de uma nação quando as emendas parlamentares superam as dotações formais do orçamento é porque nós estamos perto do fim e aí senhor presidente só para concluir vossa excelência acatou bem as demandas desse parlamento e fez um convênio com a universidade federal rural e a universidade federal do Rio de Janeiro para que a gente construísse a nossa matriz insumo-produto que será concluída até o final do ano e para que em cima disso futuramente a gente construa também um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social que é exatamente o que não tem nesse país nós somos naus sem rumos navegando a ermo sem saber em que porto nós vamos chegar estamos chegando ao porto do caos da miséria da fome e do desequilíbrio social então lutar pela universidade é lutar pelo país mas acima de tudo respeitar a constituição que preza pelo estado democrático de direito e pelo estado do bem-estar social muito obrigado obrigado deputado Luiz Paulo convido para usar a palavra o diretor do DCE da UFRJ Igor Marques enquanto ele se dirige aqui à tribuna estão conosco Mauro Carlos professor adjunto da UERJ Campos Zona Oeste Min Lin Chang chefe adjunto de administração da Embrapa Mônica Batista professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro Olindino Serqueira ex-presidente do Conselho Regional dos Técnicos Priscila Ferreira diretor de desenvolvimento econômico da Secretaria Municipal de Trabalho professor doutor Fábio Araújo de Souza representante da coordenação do Fórum Estadual de Educação RJ Rafaela Cavalcanti coordenadora de defesa dos direitos da criança e do adolescente da Defensoria Pública do estado do Rio de Janeiro Renato Marcos Marins proprietário da Remar Residência Hotel Vívia Ribeiro analista de gestão da Biomanguinhos Fiocruz Valdomiro Lucas de Paiva subsecretário de gestão e agora vamos ouvir o Igor em seguida para encerrar o deputado Eliomar Coelho por favor Igor primeiramente queria saudar esse espaço falando sobre a importância da gente tratar a recuperação orçamentária das universidades e institutos federais do nosso país principalmente aqui no nosso estado no nosso estado a gente tem o FRJ que é a principal universidade federal do país e eu enquanto diretor dessa principal universidade do nosso país da principal universidade federal do Brasil não posso deixar de começar minha fala sem tratar da necessidade da luta contra a emenda constitucional 95 essa emenda constitucional criminosa ataca o direito dos estudantes a permanecer na universidade e ataca o futuro do nosso país e isso vem muito o fato da universidade federal do Rio de Janeiro poder fechar em setembro vem muito por causa dessa emenda constitucional e dos ataques à educação feitos por Bolsonaro mas o DCE da FRJ ao mesmo tempo é exemplo de luta contra esses ataques foi o DCE da FRJ que tratou as lutas na rua no ano passado e conseguiu lutar contra os cortes e reverter parte dos cortes na universidade o DCE da FRJ nunca deixou de pautar a necessidade de mais auxílios na FRJ e mesmo com os cortes conseguiu o aumento dos auxílios e isso mostra um pouco da necessidade que a gente vê de tocar a luta dos estudantes de uma forma mais geral tratando as necessidades gerais dos estudantes nacionalmente o DCE da FRJ por ser o DCE da principal universidade do país da maior universidade federal do país tem uma luta que perpassa não só a UFRJ mas não só o nosso estado mas todas as universidades federais junto com os estudantes secundaristas da ERJ associação estadual dos estudantes secundaristas do Rio de Janeiro e da FENET a Federação Nacional dos Estudantes de Ensino Técnico que a gente consegue estar tratando a luta da universidade federal e dos institutos federais conjuntamente e essa luta é urgente a permanência da universidade é cada vez mais fundamental da gente estar tratando e isso não vem só com os auxílios uma pauta muito fundamental que a gente tem para permanecer na universidade e que tem que ser mais debatida por essa casa é o Bilhete Único Intermunicipal Intermodal que é uma pauta fundamental para os estudantes da UFRJ e de outras universidades que moram na Baixada moram em Niterói para irem à universidade e permanecerem na universidade e cada vez mais para concluir minha fala a gente tem que tratar não só mais do tripé universitário não só mais do ensino pesquisa e extensão mas do ensino da pesquisa da extensão e da permanência estudantil como uma pauta fundamental da existência da universidade a gente não tem por que uma universidade existir se não for tratando a permanência dos estudantes nela como uma pauta muito central do seu funcionamento e é isso muito obrigado pela palavra e concluo obrigado Igor convido agora o deputado Eliomar para usar a tribuna por favor senhor presidente dos trabalhos desta sessão que é o presidente da nossa assembleia legislativa deputado André Siciliano quero saudar todas as representações das instituições do conhecimento que estão sentados nesta mesa e saudar também todos aqueles que estão em plenário para juntos encetar realmente a luta pelo movimento de não aceitação de redução dos investimentos em relação às nossas universidades em relação às nossas instituições de pesquisa até porque se isto não acontecer não poderá se falar em termos de desenvolvimento do nosso país eu estou falando aqui e falo inclusive em nome da comissão permanente de cultura da assembleia legislativa a qual é o presídio a cultura nós sabemos que ela é responsável pela organização simbólica dos significados e valores sociais daí se ver a importância que tem a cultura nas nossas vidas a cultura é exatamente é o pensamento são as ideias é o conjunto de tudo isto expresso através daquilo que é a relação entre o cidadão e a realidade sua realidade então é claro que isto é importante nas nossas vidas e o que acontece se nós fizermos uma análise de todos os orçamentos nível federal estadual e municipal todos eles nós vamos encontrar que a menor alocação de recursos é exatamente na rubrica cultura daí onde vem o desprezo das nossas autoridades dos nossos governantes e este atual aprofunda de forma cruel exatamente este desprezo em relação à cultura a começar pelo orçamento e os ditos por ele que são verdadeiros absurdos quando se refere exatamente à cultura eu estou colocando isto veja bem este ano 2022 tem duas comemorações de fatos históricos importantíssimos na vida do nosso país nós estamos comemorando 100 anos da primeira exposição que aconteceu aqui no Rio de Janeiro em comemoração da nossa independência e nós estamos comemorando também 100 anos da semana de arte que se realizou na cidade de São Paulo semana de arte onde começou a se trabalhar exatamente a modernidade os modernismos tudo aquilo que na época por exemplo significou uma ruptura em termos de compreensão das artes da literatura nossa ser nossa saída de nós brasileiros um rompimento exatamente com aquilo que se fazia de forma totalmente francesada e não só isto apesar de se ter tido um grande avanço não resta a menor dúvida que influiu em tudo que passou a ser feito daí por diante tanto na nossa literatura como nas artes plásticas na música na arquitetura ou seja tudo isto daí começou a ter um outro sentimento no fazer e no divulgar na difusão então é claro que estes dois tanto a comemoração da expedição da independência como a semana de arte moderna que está fazendo 100 anos nós devíamos estar aproveitando exatamente essas duas datas para estar discutindo o nosso país discutindo inclusive a contribuição desses eventos o que que tem significado para as nossas vidas o que que tem significado para o desenvolvimento do nosso país o que tem significado para melhorar a condição de vida do povo brasileiro e nós não estamos fazendo isso tem muita coisa não só a ser trabalhado através de relatos como legado mas também uma reflexão que é necessária e inclusive para que haja o fortalecimento e ampliação de movimentos como este que está sendo feito agora aqui na Assembleia Legislativa em relação ao corte que se propõe e que se pretende fazer de forma totalmente injustificada e injusta que são os cortes nos orçamentos das nossas instituições universidades e centros de pesquisa que existem no nosso país então se queremos falar em desenvolvimento temos que mudar o rumo da história temos que mudar a rota desta prosa e é fundamental a nossa participação quer dizer eu acho que o que a Assembleia Legislativa está fazendo e que merece digamos todo o nosso apoio de forma enfática não só em termos de discurso mas em termos de ação concreta a Assembleia Legislativa do Estado dos Unidos está apenas quicando a bola e esta bola tem que ser chutada por todos e tem que ser chutada mesmo não é na forma da resistência que eu ultimamente tenho inclusive sentado tentado substituir essa palavra resistência. Resistência significa mais ou menos ficar parado na defesa. Nós temos que ir para o enfrentamento. Se não formos para o enfrentamento, não haverá avanços. É por isso que o capital comanda o espetáculo, porque o tempo todo ele tem ido para o enfrentamento e tem avançado. De maneira, hoje, nós vivemos no mundo inteiro essa situação de desigualdade enorme entre o mundo do capital e o mundo do trabalho. Então, é claro que a cultura, na medida que ela realmente seja considerada à altura da sua importância e colocada no mesmo patamar da política pública, da educação, da ciência e da tecnologia, então nós vamos começar a ter a condição de começar a ver e trabalhar o verdadeiro desenvolvimento que este nosso país tanto precisa. de maneira que toda a nossa solidariedade, toda a nossa vontade de estar junto, através de ações concretas, exatamente para que a questão dos cortes, orçamentos para as universidades, instituições de ensino e pesquisa, não aconteça. Nós temos que resistir e temos que resistir índio para o enfrentamento. Muito obrigado. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer. Obrigado, Elio Amar. Estamos encerrando, mas vamos fazer, passar a palavra para a professora do Instituto, Élica Takimoto, fazer uma saudação. Alô? Boa tarde para todas as pessoas aqui presentes, fazendo uma saudação muito rápida. Queria me apresentar, eu sou a Elio Katakimoto, sou a primeira suprente aqui na LERJ, pelo Partido dos Trabalhadores, e falo aqui como uma professora do Cefete Rio de Janeiro. A gente pontuou, ao longo desse fórum, muita queda no orçamento, muitas dores acontecendo, muito desespero. E eu queria somar tudo isso, que foi pontuado muito rapidamente, que tivemos intervenções federais que foram extremamente desastrosas para as nossas instituições federais. Então, uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado para o que tem pela frente é defender as autonomias das instituições de pesquisa, de Cefetes, universidades. Eu acho que isso é urgente, pelo que a gente viu acontecer. A gente falou aqui também da queda de orçamento, mas eu queria falar, como professora que sou do Cefete Rio de Janeiro, o que isso causou para a nossa saúde mental. A gente vinha trabalhando, a gente vinha pesquisando, a gente estava ainda a congresso, trabalhando, e daqui a pouco tudo isso aconteceu. Foi muito danoso para a gente ter que lidar com tantos cortes, com tantas dores, com essa queda no orçamento, com essa queda na pesquisa, na paralisação da pesquisa. Isso para a gente, eu nunca, só tenho 27 anos de sala de aula, nunca vi tantos pesquisadores, pesquisadoras, professores e professoras em depressão, em crise de ansiedade, tristes, como eu estou vendo agora. Isso para mim é inédito na minha carreira. E a gente falou aqui muito em números, que acho que foi extremamente necessário. Mas a gente sabe que ser humano também não é somente número. E aí eu fiquei, ao ouvir todos os colegas aqui falando, qual o tamanho, se é possível que isso seja medido, que isso seja mensurado de alguma forma, qual o tamanho do prejuízo que essa queda do orçamento teve para o nosso Estado. Porque quantos alunos e alunas, quantos jovens, a gente está deixando de colocar na nossa sociedade, que seriam altamente qualificados para atuar no mercado. Quantos professores e professoras pararam sua pesquisa e estão hoje com a saúde mental deteriorada por conta de tudo isso que está acontecendo. Então, esse tipo de coisa que a matemática não contempla, é necessário falar. E encaminhando para o final e agradecendo já a oportunidade da fala, parabenizando todos os reitores que aqui estiveram, que foi um momento, um dos momentos, acho que mais difíceis para a ciência, para a pesquisa no Brasil. Agradecendo o André Siciliano pela iniciativa e pedindo como um encaminhamento para que a gente dê uma resposta à altura de tudo isso que foi falado aqui hoje. Obrigada. Obrigado, Hélica. Conceder aqui uma saudação à nossa Dani Balbi, que também é aluna pós-doutorada da UFRJ. Boa tarde a todas e todos os presentes. Queria saudar a todos e todos os parlamentares que estiveram aqui na figura do presidente dessa casa, André Siciliano, que foi fundamental para que a estrutura de ciência, pesquisa e desenvolvimento social no Estado do Rio de Janeiro se mantivesse de pé. Foi fundamental para que nós pudéssemos conduzir aquilo que o melhor reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro chama de pequena revolução. A minha breve contribuição é no sentido da reafirmação da importância do sistema de financiamento público em pesquisa, ensino e extensão que passa pelas universidades para um projeto de desenvolvimento soberano, nacional. Primeiro porque injetar recursos na universidade, todo o país que se desenvolveu com força e constância teve de fazê-lo, aponta para uma urgência premente do próprio sistema de desenvolvimento constituído, que é construir a possibilidade de fomentar a pesquisa básica. E, a partir de uma pesquisa básica, forte e consolidada, nós conseguimos também articular pesquisa translacional e trazer, inclusive, outros agentes econômicos para que, tanto no conjunto geral da realidade nacional, mas especificamente pensando as realidades locais e regionais, nós consigamos sustentar um projeto de desenvolvimento, soberania e autonomia a longo prazo. Dito isso, para além disso, inclusive, o papel da universidade é também atuar no aumento médio do valor da força de trabalho. E nós sabemos que todo projeto soberano de desenvolvimento continuado de longo prazo depende dessa relação de aumento do valor da força de trabalho e, portanto, geração de novos postos de trabalho e atração, inclusive, de outros agentes econômicos da cadeia nacional e da cadeia internacional, na diversificação da própria produção. E aqui, para encerrar, mais uma vez, chamar a atenção para a realidade do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos desenvolvido pesquisa em relação à extração de óleo bruto da cadeia do petróleo. Nós temos no Estado do Rio de Janeiro, de forma pulsante, recursos minerais, recursos energéticos que nos podem colocar na dianteira do processo de desenvolvimento necessário que precisa ser redesenhado no país. E essa casa tem tido compromisso, através da atuação das e dos parlamentares aqui, de articular um outro programa de economia fluminense que possa gerar emprego e renda, passando pelas rotas, pelos gasodutos, com aquilo que nós fizemos nas universidades e que precisa, sim, de retomar o seu financiamento para que nós possamos, através das universidades, aí sim, desenvolvendo pesquisa básica, tecnologia, pesquisa translacional, serem os motores, os pilares desses novos marcos da economia fluminense que deve ter como protagonismo e como meta final uma classe trabalhadora forte forte e a geração de empregos estáveis e de renda para que nós possamos superar essa crise que é econômica, que é financeira, que é moral e que é humanitária também. Obrigada. Obrigado, Dani. Eu queria que, primeiro, agradecer a presença dos reitores, dos reitores dos institutos federais, dos representantes dos alunos, dos professores, dizer que foi muito proveitoso e nós vamos, a partir de agora, já mobilizar os parlamentares para que nós possamos ir ao presidente da Câmara e do Senado, para que nós possamos no mínimo reverter já os cortes que já estão anunciados para 2022 e também garantir o mínimo que não haja nenhum corte para 2023, ao contrário, que nós possamos ter a correção do IPCA dos últimos anos. Então, dizer que está em risco a qualidade do ensino, está em risco as pesquisas, porque nós temos muitas pesquisas e, uma vez, com eminência do corte, a partir de agosto, setembro, nós podemos perder as pesquisas que estão sendo feitas e também a assistência aos alunos. Então, queria aqui agradecer esse encontro que começou às 10 horas, os parlamentares que passaram aqui, Jandira Feghali, Renan Ferreirinha, Marta Rocha, Valdeque Carneiro, Luiz Paulo, Eliomar, os economistas que estiveram conosco aqui presentes, e, mais uma vez, os representantes dos alunos e dos professores. Nós precisamos garantir que nós não percamos nenhum investimento, nenhum recurso de custeio, porque está em jogo o crescimento do Estado do Rio de Janeiro, a educação pública de qualidade. Então, muito, muito, muito obrigado pela presença dos reitores aqui, de todos que já estiveram aqui, já passaram por aqui mais cedo, mas essa é uma luta em defesa do Estado do Rio de Janeiro. Muito, muito obrigado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri